Olá! Nesse vídeo da sequência a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem informal, uma proposta da Lucy Green. Bora juntos? Então, nesse vídeo da sequência a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem informal, que é uma proposta de educação musical de uma educadora inglesa, da Lucy Green. Essa proposta de educação musical a gente vai discutir, na verdade, e ela tomando como base aqui para o nosso vídeo, para a nossa discussão, dois textos, que são um texto da própria autoria da Lucy Green, que se chama Poderão os professores aprender com os músicos populares? Uma pergunta. E a gente também vai discutir um segundo texto, na verdade, que é um texto aqui já produzido pela Cristina Grossa, que é uma professora brasileira, que vai estar pensando um pouquinho a, digamos assim, a aplicação dessas ideias da Lucy Green aqui no nosso país. O texto dela se chama Aprendizagem Informal da Música Popular na Sala de Aula. Relato de um projeto piloto realizado com jovens de uma escola pública de ensino médio. Eu vou começar essa nossa discussão da sequência pelo texto 1, que é o texto da Lucy Green, que eu acredito que é um texto que vai, né, até pelo fato da gente estar lendo a própria autora, né, um texto que vai fazer mais uma introdução desse assunto que a gente vai abordar. E depois eu passo para o texto da Cristina Grossa, porque ele vai fazer uma síntese de tudo isso que a gente vai discutir aqui no texto da Lucy Green. Então, bora junto? Eu vou indo na sequência tomando alguns pedaços desse texto para a gente fazer a leitura e para a gente ir comentando essa leitura. Vou começar no texto da Lucy Green já logo na primeira página dele, que é a página 65, né. Essa página, ela tem o título, um resumo, em letras pequenininhas logo embaixo. E daí já tem um subtítulo ali, né, Educação Musical Formal e Práticas da Aprendizagem Informal da Música. Bora discutir esse parágrafozinho que começa logo na sequência desse texto. Ele diz assim, Muitas sociedades desenvolveram sistemas complexos de educação musical formal, tendo em comum um ou mais dos seguintes aspectos. Então, o que é comum a educação musical formal? É isso daqui que vai vir na sequência. Currícula escritos, né, curricular, que é o plural de currículo, né. Então, currícula, escritos, planos de estudo ou tradições explícitas de ensino e aprendizagem, né. Tudo isso aqui que a gente está falando, a gente quer dizer em outras palavras, né, que existe um ensino sistematizado, um ensino planejado de forma sistemática, né. Esses currículos, esses planos de estudo, é todo esse planejamento redigido, assim, de forma muito sistemática mesmo, né, muito organizada, muito estruturada. Outra coisa que é característica também da educação musical formal, ter professores reconhecidos e pagos, coordenadores ou mestres, que na maioria dos casos possuem qualificações relevantes, ou seja, é ter pessoas a quem a gente vai chamar de professores, né. E, para além disso, são pessoas que estão executando aquela função profissionalmente, né. São pessoas que estão sendo remuneradas para fazerem aquela função, né. E quando a gente pensa aqui em professores, a gente também está, às vezes, reduzindo um pouco aí o tipo de profissional que está envolvido na educação formal. A gente também precisa envolver, precisa entender que ela envolve, né, aqui o que a autora está chamando como coordenadores, mestres, enfim, todas essas pessoas que fazem parte da equipe pedagógica, né. Então, educação formal, trocando em miúdos aqui, é esse sistema de educação que possui profissionais com capacitação, profissionais que são remunerados para desempenharem aquela função especificamente. Mas, continuando, tem mais característica desse tipo de educação formal, né. O texto fala aqui que é um tipo de educação que se vale de mecanismos de avaliação sistemática, tais como testes, exames nacionais, diplomas ou graus de diversos níveis, né. Educação formal ainda tem isso. Educação formal envolve, obrigatoriamente, avaliação, né. Nas práticas de educação formal, a gente tem avaliação acontecendo, tem notas, tem boletins, tem exames, tem testes, né. Tem todo esse aparato de instrumentos aí relacionados à prática da avaliação. E, para terminar aqui também, na educação formal, a gente tem notação musical, que às vezes é entendida como secundária, mas ela normalmente é importante, né. Então, em educação formal, a gente vai ver que os alunos aprendem a escrever música, aprendem a ler música, né. Então, a notação musical é um elemento que aparece nesse tipo de ensino, né. Por último, agora sim, bibliografia, incluindo partituras, textos pedagógicos e manuais de ensino, né. Então, de novo, o sistema formal de educação, ele vai ser baseado em material bibliográfico, né, em recursos bastante concretos. Então, só sintetizando, porque a gente acabou de responder aqui uma pergunta, daquelas que a gente tinha para fazer aqui, né, para responder ao longo da nossa leitura, né. A gente acabou de descrever aqui o que é o sistema formal de educação, ou o que é educação musical formal, né. Então, para começar, é essa educação musical que vai acontecer com base num planejamento bem estruturado, num planejamento elaborado de forma sistemática, né. Em segundo lugar, a gente viu que é essa educação que tem professores, tem profissionais capacitados para fazer aquele serviço, né, que tem uma formação para aquele serviço e que são remunerados por esse trabalho que desempenham, né. A gente também viu aqui que é um tipo de educação, um sistema de educação que envolve necessariamente avaliação, né. Então, os alunos são avaliados, os professores praticam avaliação, né. A gente também discutiu que um quarto, uma quarta característica dessa educação musical formal é o uso de notação musical, né. As pessoas, os professores ensinam os alunos a lerem, a escreverem usando notação convencional, né. Então, a gente tem aqui esse elemento, né, da aprendizagem da leitura de partitura, da escrita de partitura, né. E o quinto aspecto que a gente discutiu é que esse tipo de educação se vale de materiais didáticos, né, ou se vale de referenciais escritos para que ele seja construído, né. O parágrafo na sequência aqui mesmo vai estar falando um pouquinho para a gente sobre um outro tipo de educação que agora é o tipo que a gente vai discutir nesse texto propriamente, né. A gente vai estar falando na sequência sobre os processos informais de educação musical, né. O que que caracteriza esses processos. Então, bora, que aqui a gente vai estar começando a responder um pouquinho da nossa segunda pergunta, né, da segunda questão norteadora de leitura que a gente tinha para responder aqui, que era mais especificamente, a gente vai dar minha cola, o que que caracteriza, ou como, né, na verdade, e como ocorre a aprendizagem informal, né. Então, o que que é a aprendizagem informal e como que essa aprendizagem informal acontece. Bora ler a sequência, que a gente já vai começar a responder um pouquinho disso. O texto continua assim. Paralelamente à educação formal, existem em todas as sociedades outros métodos de transmissão e aquisição de competências e conhecimentos musicais. E que métodos são esses? A isso eu chamo práticas de aprendizagem musical informal, que é exatamente isso que a gente vai definir, né. As quais, no extremo e em contraste com a educação formal, não ocorrem, não recorrem, na verdade, a instituições de ensino, nem a currículo escrito, nem a programas e metodologias específicas, nem a professores qualificados, nem a mecanismos de avaliação ou certificados, diplomas e pouca ou mesmo nenhuma anotação ou bibliografia, né. Então, a gente pode dizer assim, sintetizando de forma muito grosseira, né, o que que é a educação informal, o que que é a aprendizagem, e sim, a aprendizagem de música informal, é tudo o oposto daquilo que a gente acabou de definir, né. Dizendo em outras palavras, né, é aquele tipo de educação que não faz tudo aquilo que faz a educação musical, né, é formal. Ou seja, que não recorre a planejamentos sistemáticos, que não recorre a profissionais com qualificação específica, ou que sejam remunerados para desempenhar aquela função, ainda não recorre a avaliações, não usa notação musical, ou usa muito pouco de notação musical, né, os alunos aprendem muito pouco sobre notação musical, e o quinto aspecto, não usa bibliografias, não usa manuais, não usa métodos no sentido de livros, né, para se fundamentar, para desenvolver os seus processos, né. É lógico que isso é uma resposta muito, muito, muito simplista aqui para o nosso propósito, que é entender o que vai ser essa proposta de educação, ou de aprendizagem informal, que a Lucy Green vai estar descrevendo em mais detalhes aqui dentro desse texto, né. Mas essa discussão que a gente acabou de construir aqui no começo, na verdade, ela está nos apontando que o que a Lucy Green vai propor é algo completamente diferente daquela educação a qual a gente está acostumado, por exemplo, a ver acontecendo nas escolas, né. Por exemplo, a gente pode pensar aí na escola de educação básica, né, embora aqui no Brasil a gente não tenha currículos bem sistematizados por ensino de música, né, a BNCC, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma espécie de tentativa de estabelecimento de um currículo, né, mas ainda assim, é um documento que não define exatamente quais são os conteúdos que os alunos têm que estudar no primeiro ano, no segundo ano, na quinta série, na série agora é ano, né, no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, né, não é um documento muito fechado, como, por exemplo, são outros currículos, ou o currículo mesmo na Inglaterra, que é o país de onde vem a Lucy Green, né. Então, essa educação informal que ela vai estar falando é aquela educação que se volta contra aquilo que acontece tradicionalmente nas escolas, né, embora aqui no Brasil a gente não tenha um currículo muito fechado, a gente tem sistemas de avaliação vinculados à música, a gente tem, por exemplo, professores com... há controvérsias nesse sentido, mas a gente deveria ter, teoricamente, professores com formação para executarem aquelas funções, etc, etc, né. E a gente sabe que disso resulta, muitas vezes, um ensino de música que é engessado, um ensino de música que não vai promover, de fato, o engajamento dos estudantes com a aprendizagem musical, né. É interessante a gente pensar, a gente coloca muito a culpa aqui no Brasil de, ah, a meninada não aprende nada de música, o pessoal chega, às vezes, na graduação sem ter aprendido coisas básicas sobre música, ninguém aprende música de verdade na escola, mas é porque a escola no Brasil é sucateada, é porque a gente não tem instrumentos musicais para trabalhar com os alunos, é porque não tem professor com formação em música, e a gente vai rezando todo o rosário ali, né, das desculpas, que, na verdade, não são desculpas, né, tudo procede. Mas a gente vai rezando o rosário ali das justificativas, porque o ensino de música no Brasil, ele não é um ensino de música que faz as pessoas, de fato, aprenderem música, né. Mas é legal a gente pensar que, muitas vezes, a gente tem tudo na mão, a gente tem o professor formado, a gente tem instrumentos na escola, por exemplo, isso é uma realidade muito comum nas escolas particulares, né. Às vezes, a gente tem todas as condições para que o ensino de música aconteça, de fato, e a gente vai ver como a própria Lucy Green constatou lá na Inglaterra, né, que é um país onde se tem música nas escolas, onde as crianças têm instrumentos nas escolas, né. As crianças aprendem a tocar instrumento na aula de música dentro da escola, da escola regular, da escola pública, né. E a Lucy Green observou que, nesse contexto em que você tem todos os recursos possíveis, as crianças não aprendiam música, as crianças não se engajavam com a aula de música, as crianças não queriam fazer aula de música, né. Então, peraí que tem alguma coisa muito errada nesse contexto de educação musical, né. Tem alguma coisa muito errada acontecendo com o ensino formal de música, né. E isso, esse questionamento do tem algo muito errado, a gente pode se fazer, por exemplo, muitas vezes, para as aulas particulares de música que a gente dá, né. Quantas crianças não se desengajam da aprendizagem de um instrumento, né. Se você aí, que está me ouvindo, já deu aula de instrumento, você provavelmente já viu, né. Quantas vezes os seus alunos não desistiram de estudar um instrumento, né. Quantas vezes eles fizeram, sei lá, um ano, dois anos de aula e viram que não queriam mais fazer aquilo e simplesmente abandonaram as lições, né. Isso é uma coisa que acontece muito. E, embora a gente lá numa escola de música não esteja, ou mesmo dando aulas particulares, né. Embora a gente não esteja inserido no que a gente pode dizer propriamente aqui como um sistema formal de ensino, a gente traz para dentro dessas práticas muitas características que são próprias da educação formal, que é, por exemplo, o uso de métodos, de referências bibliográficas, o uso da anotação musical, a presença de um professor qualificado para exercer aquela função, né. Às vezes a gente até não tem um currículo, um programa bem estabelecido no sentido de ser escrito, de ser, né, um planejamento muito rígido, feito com bastante antecedência. A gente ainda sabe aonde a gente quer chegar com os nossos alunos. A gente tem um currículo implícito, digamos assim, na nossa prática, né. Então mesmo a gente, professor de instrumento, acaba trazendo para a nossa, enfim, para as nossas práticas pedagógicas muito dessas questões que são próprias da educação formal, né. E a gente vê que a educação formal, de novo, só frisando, né, é aquela forma de educação que faz com que muitas vezes os alunos se desengajem da aula de música, e não que eles se envolvam, de fato, né. E o que a Lucy Green vai discutir na sequência é eu acho que a gente pode olhar um pouquinho para os processos informais de aprendizagem, porque eles estão dizendo algumas coisas para a gente que vão nos ajudar aqui nas nossas práticas formais. Vou dar um spoilerzinho, mas esses processos informais, eles conseguem capturar, digamos assim, os alunos com muito mais força do que os processos formais de ensino, né. E, consequentemente, então a gente aqui tem muito para aprender, né. Se a gente quer motivar os nossos alunos, se a gente quer que eles se envolvam, de fato, com música, vamos olhar um pouquinho para o modo como eles estão aprendendo música fora da escola, para o modo como eles estão aprendendo nessas experiências informais de aprendizagem que a Lucy Green vai estar discorrendo, vai estar descrevendo aqui melhor na sequência. Então, bora lá. Já estou dando muito spoiler, a gente precisa começar a destrinchar algumas questões aqui. Virei a página, estou lá na página 66, vou ler só uma coisinha muito breve ali na segunda linha dessa página, para a gente pensar sobre a relação entre a aprendizagem informal e a música popular, porque a gente vai ver no texto da sequência que essas duas coisas têm tudo a ver. O texto diz assim, esse tipo de música, a música popular, teve sua origem e evolução com base na aprendizagem informal e coexistiu com a educação formal, embora de forma distinta. Então, é interessante a gente pensar que a música popular, ela se constitui, até o próprio nome diz, enquanto popular, ou seja, como oposição àquela música mais acadêmica, àquela música mais erudita, a música popular, então, se constitui, enquanto música popular, recorrendo a esses processos informais de ensino, esses processos que não se dão dentro da academia, dentro desse ambiente mais erudito. Então, a gente pode fazer uma associação direta, que é justamente isso que o texto vai estar fazendo na sequência. A gente pode fazer uma associação direta entre música popular, aprendizagem de música popular e a aprendizagem informal. Bora discutir essa questão aqui no final do segundo parágrafo, a gente vai estar de novo falando sobre essa relação entre música popular e aprendizagem informal. Quero pegar com vocês, bem no meio desse segundo parágrafo, tem uma frase que começa com é importante incluir. Achou ela aí? Vou ler, me dá sequência. É importante incluir a música popular nos currícula e trazer para a sala de aula. Isso é uma preocupação que a gente tem, que a Lucy Green tem não só lá na Inglaterra, mas que a gente também tem aqui no Brasil. Assim que a gente terminar a nossa discussão aqui na disciplina sobre aprendizagem informal, a gente vai discutir sobre, vai começar a falar sobre diversidade cultural. E nessas discussões sobre diversidade cultural, a gente vai falar muito sobre a importância de trazer para dentro da aula, não só aquela música erudita, não só aquela música que é tradicionalmente entendida como música de qualidade, entre aspas. Mas é importante a gente trazer todas as formas de música para dentro da sala de aula, sem preconceito, sem discriminação. E a música popular se enquadra aqui nisso que a gente está dizendo. Então é importante incluir a música popular nos currículos e trazê-la para a sala de aula. Mas não podemos esquecer as suas práticas de aprendizagem e os correspondentes valores e atitudes. O que ela quer dizer com isso? Uma tal atitude, ou seja, trazer só a música popular, mas continuar ensinando música popular do mesmo modo como a gente ensina música erudita, por exemplo, uma tal atitude faria com que a música popular praticada na sala de aula fosse apenas uma versão acadêmica peculiar, despida dos mesmos métodos que a criaram e como tal, pouco parecida com a verdadeira música popular. E é interessante a gente pensar isso. Quantos professores, ou até mesmo vocês, pensem sobre as práticas de vocês, quantas vezes vocês ensinam música popular para os seus alunos. Pense aí na quantidade de vezes em que vocês abordaram esse tipo de repertório, como que esse repertório foi abordado. Garanto que você trabalhou de forma muito parecida com a que você trabalharia qualquer outro repertório, com a que você ensinaria música erudita, por exemplo. Ou seja, como é que é? Mostrando a partitura para o aluno, falando, vamos fazer a leitura rítmica, vamos fazer a leitura melódica, puxa lá teu instrumento, bora, vamos fazer isso aqui, olha a técnica, olha a mão que está errada, olha o não sei. Isso é o modo como a gente ensina música clássica, música erudita. E esse é o modo como muitas vezes a gente ensina música popular. Só que música popular não é feita aí no mundo, de verdade, ela não é aprendida, ela não é ensinada aí no mundo, de verdade, fora da escola, fora das nossas aulas tradicionais aqui. A música popular não é ensinada desse jeito. A música popular é ensinada justamente de modo informal, ou seja, sem foco na notação musical, sem foco na técnica, sem foco numa série de aspectos que a gente vai discutir aqui na sequência. Então, o que o texto está dizendo para a gente é que muitas vezes a gente coloca, a gente acredita que está com a missão cumprida quando trouxe para dentro de sala de aula a música popular. Só que não está. A gente precisa não só trazer a música popular, mas também os métodos de ensino e aprendizagem da música popular, porque certamente eles são diferentes do modo como a gente ensina e aprende música erudita. E se a gente não trouxer eles também, lá vai estar a gente fazendo o que o texto diz aqui, né? Vai estar fazendo uma paródia do modo como se ensina música popular, né? Vai estar fazendo uma versão acadêmica peculiar ali do modo como as pessoas aprendem música popular na vida real, né? Então, bora seguir para a gente começar a entender um pouquinho por que é necessário a gente estar trazendo essas experiências de aprendizagem, essas experiências informais de aprendizagem de música para dentro da sala de aula. Por que é necessário eu ensinar música como os músicos aprendem lá na vida real, né? Que não é fazendo todas essas vivências da aprendizagem informal, ou seja, é fazendo aprendizagem informal. Em outras palavras, por que é importante eu trazer para dentro da minha aula aprendizagem informal de música? Bora discutir um pouquinho isso? Página 67, eu vou ler o segundo parágrafo, aquele parágrafo que começa nos últimos anos, achou? Bora junto. Nos últimos anos, mais de 94% das vendas de discos em todo o mundo são de música popular em geral, e apenas 3,5% são de música clássica e 1,5% de música jazz. Atendendo a que a música popular é exatamente isso, popular, né? E que sua origem e desenvolvimento acontece fora de qualquer sistema formal de ensino, julgo que os educadores musicais, ou que os educadores, poderiam dar mais atenção a esse tipo de música e daí tirar algum benefício para si e para seus alunos, analisando com mais profundidade, valorizando as aprendizagens daí decorrentes e as atitudes e valores dos que a ela se dedicam, as atitudes e os valores das pessoas que se dedicam à aprendizagem informal. Então, Lucy Green acredita que, já que a música popular é justamente isso, popular, é aquela que mais vende no mundo inteiro, aquela que mais vende CDs, tem alguma coisa aí que talvez interesse mais as pessoas, que motive mais as pessoas na música popular do que naquelas outras músicas que não são tão vendidas quanto, né? Então, acho que a gente educador musical pode dar uma olhadinha com mais cuidado aí para essa música que é tão popular, porque provavelmente a gente tem alguma coisa a aprender com ela, né? A gente tem, no mínimo, o que aprender aí para entender por que ela é tão popular e aquela música que a gente ensina ou aquele modo como a gente ensina não é tão popular assim, né? Bora ver a sequência, né? Se continuarmos a ignorar esse gênero de práticas, as práticas populares, as práticas informais, né? Esse gênero, então, de práticas, atitudes e valores, se a gente ignorar eles, corremos o risco de afastar a educação musical daquele brilho e entusiasmo que diariamente atrai tantos músicos e ouvintes para a música popular, né? Olha que legal isso. Muitas pessoas ouvem música popular no dia a dia, né? Elas se atraem, elas sentem gosto por esse tipo de escuta, né? E se a gente ignorar esse tipo de repertório, se a gente ignorar esse tipo de vivência, a gente provavelmente vai estar privando nossos alunos de gostarem de música, né? De como ela coloca aqui, né? De viverem aquele brilho e aquele entusiasmo que eles vivem, por exemplo, escutando música popular, né? Então, acho que a gente pode trazer isso para as nossas práticas, né? Para a gente fisgar os nossos alunos, para a gente motivar eles a aprenderem música, né? Continuando, por outro lado, um maior conhecimento e talvez uma certa adaptação às formas de aprendizagem musical informal dentro dos sistemas formais da educação, talvez isso, né? Essa adaptação possa fazer com que mais jovens possam se beneficiar de uma educação musical, né? Justamente isso. Uma educação musical que contemple esse gosto da juventude pela música, pela escuta da música, né? É uma educação musical que pode mais aproximar esses jovens da aula de música ao invés de afastar, que é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Quando as pessoas começam a estudar um instrumento e não prosseguem, quando as pessoas começam a estudar música e não dão continuidade para os seus estudos, provavelmente é porque em algum momento dessa aprendizagem eles perderam o brilho, o entusiasmo, que quando a gente é iniciante em qualquer atividade geralmente a gente tem e a gente tem muito forte, né? Então acho que a gente pode sim pegar um pouquinho aqui para as nossas práticas disso que a gente vai estar discutindo hoje sobre aprendizagem informal porque essa aprendizagem informal a música popular em si tem muito para ensinar para a gente, né? No sentido de serem práticas, de serem formas de fazer música que entusiasmam os nossos alunos, né? Que encorajam eles a se envolverem com a música e a gente enquanto professor só quer isso, a gente só quer alunos que se encorajem a meter a mão na massa e a fazer música e aprender música, né? Então bora na sequência que até agora a gente falou um pouquinho o que que era educação formal o que que era a educação informal a gente relacionou a educação informal com a música popular viu que a música popular ela geralmente é aprendida aí na vida real de modo informal e a gente acabou de falar um pouquinho sobre os benefícios da gente trazer essa aprendizagem informal da gente trazer a música popular para dentro das nossas aulas porque provavelmente os nossos alunos vão se entusiasmar mais com aprendizagem de música mas reparem que a gente ainda não definiu muito bem então o que que é essa educação informal ou o que que eu tenho que fazer eu aqui professor o que que eu tenho que fazer para eu dizer que eu estou botando a mão na massa e que eu estou fazendo agora educação informal ou na verdade a gente professor nunca vai começar a fazer educação informal mas o que a gente pode fazer é se valer de princípios da educação informal dentro das nossas práticas que vão ser sempre práticas formais de ensino quais são esses princípios aí o que que a gente pode pegar de lado dos músicos populares ou então como diz o título do artigo que a gente tem aqui hoje poderiam os professores aprender com os músicos populares parece que sim mas o que será que a gente aqui pode aprender com os músicos populares bora na sequência que a gente vai começar a responder um pouquinho disso vou lá na página 70 junto com vocês ali tem um primeiro título grandão pequenininho na verdade lá em cima chamado enculturação depois tem um maiorzinho ali mais pro final da página escrito a técnica de aprendizagem mais importante tatatita achou né beleza vamos fazer assim vamos ler aquele primeiro parágrafo aquele que começa com um de longe bora aqui junto comigo estou na página 70 de longe a técnica de aprendizagem mais usada pelos músicos populares já bastante conhecida e descrita em diversa literatura é a imitação de ouvido de gravações então o que é a primeira coisa que os músicos populares fazem para aprender ou qual que é o primeiro digamos assim princípio de aprendizagem aí da aprendizagem informal é aprender de ouvido é aprender por imitação imitando gravações ou imitando outros músicos mas enfim é usando o ouvido e aprender imitando isso daqui é uma coisa bastante importante da gente pensar da gente contemplar nas nossas práticas porque a gente aprende uma série de coisas na nossa vida imitando a gente aprende a falar imitando a gente aprende a andar imitando a gente aprende uma série uma série uma série muito grande de coisas no nosso dia a dia coisas práticas assim que a gente precisa para viver a gente aprende por meio da imitação a imitação é uma forma de aprendizagem válida é uma forma de aprendizagem largamente utilizada por todas as pessoas em vários momentos da sua vida e a gente professor de música contempla muito pouco para não dizer a gente professor de música mais tradicional para não dizer que nunca a gente contempla muito pouco a imitação nas nossas práticas no máximo o que a gente faz é os alunos imitarem a nossa postura de técnica no violino bota a mão assim na flauta segura desse jeito faz assim faz assado com o dedo isso é o máximo que a gente coloca os nossos alunos para imitarem a gente dificilmente coloca um aluno nosso para imitar aquilo que a gente toca a gente dificilmente se coloca como modelo musical e toca uma música toca um repertório para ele e fala vai lá agora imita o que a gente faz a gente bota uma partitura na frente dele e fala vai lá por conta própria agora você lê esse é o modo como tradicionalmente a gente ensina e esse não é o modo como os músicos populares aprendem eles aprendem do ouvido eles aprendem ouvindo a gravação eles aprendem fazendo aquilo que vocês fizeram que eu quero acreditar que vocês fizeram quando vocês gravaram os vídeos aqui no começo das nossas vivências relacionadas a aprendizagem informal eu passei para vocês um repertório passei um arranjo falei bora quero que vocês toquem isso não vou dar partitura o máximo que vou dar uma cifra para vocês a letra da música e vocês vão tocar isso daí ou seja eu não estou dando a partitura para vocês lerem eu estou dando uma referência auditiva para vocês imitarem essa referência auditiva e olha que bacana a gente vive batendo nessa tecla que os nossos alunos tem que desenvolver o ouvido imagine músico que não tem ouvido desenvolvido é a mesma coisa que um pintor que não tem olho não dá para a gente acreditar que um músico vai ser bom se ele não tem uma boa percepção auditiva a gente bate muito nessa tecla mas o que a gente faz de fato para desenvolver o ouvido dos nossos alunos a gente desenvolve muitas vezes só o olho deles botando a partitura lá na frente e vai aí meu filho ler esse troço esse é o modo como a gente tradicionalmente ensina a música e é o que a gente estava dizendo é o modo que mais afasta os alunos da educação musical do que aproxima eles porque quando você lê uma partitura você não está entrando em contato com música isso a gente já discutiu lá na nossa discussão de Swanick quando você lê você não está tendo envolvimento direto com a música já quando você ouve uma gravação e você precisa imitar aquela gravação você está sendo jogado ali no meio da coisa em si você está se melando de tanta música porque você está de fato se envolvendo com a música de fato em toda a sua complexidade então a primeira coisa que você tem que fazer se você quer adotar princípios da aprendizagem informal nas suas aulas é a partir da aprendizagem de ouvido a partir da aprendizagem por imitação vou mudar de página porque a gente vai ver um outro princípio um outro segundo princípio aqui que é legal também a gente discutir porque ele ajuda a descrever o que é a aprendizagem informal bora junto página 71 eu vou ter uma citação no começo dessa página logo ali o primeiro parágrafo alinhado é aquele que começa com o para seis dos músicos achou? aqui a Lucy Green está descrevendo alguns resultados de entrevistas que ela fez com músicos populares e ela foi perguntar para esses músicos populares como é que eles aprenderam a tocar música para ela tentar entender justamente como são essas vivências de aprendizagem informal de música aí a Lucy Green fala assim para seis dos músicos entrevistados a notação era considerada uma ferramenta útil mas sempre como um apoio secundário à audição e imitação então olha que legal não é que esses músicos os músicos populares não é que eles não usem notação musical não é que eles joguem fora a notação musical mas ela é um apoio secundário ela não é o foco o músico não está preocupado em aprender a música por meio da leitura da partitura ou da leitura seja lá do que for o músico precisa aprender a música ouvindo então a notação existe mas ela é secundária e isso é uma das outras características aqui da aprendizagem informal só descrevendo um pouquinho mais isso logo na sequência ali tem uma outra citação do Bernie falando que é um dos entrevistados da Lucy Green e o parágrafo da sequência é o que eu quero ler só no comecinho com vocês ele diz assim contudo a notação nunca era usada por si própria ou seja como um meio principal de aprender música e se ela era usada cedo ela era abandonada também então olha que interessante era aquilo que a gente discutia a notação ela tem uma função só secundária e ela nunca é usada sozinha o músico nunca aprende a música única e exclusivamente olhando para a partitura ele aprende a música ouvindo ela se ele precisa do suporte talvez para entender alguma coisa que o ouvido dele não está pegando muito bem aí ele olha o material ou se ele precisa de um recurso para lembrar aquelas coisas que ele está ouvindo na gravação ele olha para a partitura mas assim que ele consegue tocar a música ele abandona e ele toca de ouvido isso que os músicos populares fazem o músico popular dificilmente toca com uma partitura na frente assim como a gente aqui o músico erudito geralmente costuma fazer então uma segunda coisa muito característica aqui da aprendizagem informal é justamente essa questão do uso secundário da notação musical não é que ela não seja usada mas ela é usada só como um suporte para o principal mesmo que é a aprendizagem por imitação que é a aprendizagem de ouvido vou pular mais um pouquinho aqui para a gente discutir uma outra coisa que também é muito característica da aprendizagem informal estou lá na página 73 tem um título ali escrito tocar com colegas vamos ler o comecinho desse parágrafo copiar a partir de discos é quase sempre uma atividade solitária então esse negócio de imitar a gravação de aprender de ouvido é uma atividade solitária é você músico ali com a gravação mas a solidão não é uma marca característica do músico pop aprendiz ou seja alguém que está aprendendo música popular não é alguém que vai trabalhar de forma solitária assim como é muitas vezes o aprendiz de música erudita muita gente tem essa ideia muitos professores às vezes tem essa ideia eu só posso colocar meus alunos para eu tocar em conjunto na hora que eles estiverem tocando bem porque senão o que eles vão fazer lá no conjunto como é que eles vão tocar junto com outras pessoas às vezes mais experientes do que eles isso às vezes é um tipo de discurso que a gente ouve muito na música erudita que primeiro o aluno precisa aprender a tocar para depois ele começar a querer se meter a tocar junto com outras pessoas e na música popular não a gente vai discutir aqui na sequência que música popular embora ela possa parecer a aprendizagem de ouvido de imitação possa parecer uma aprendizagem muito solitária a gente vai ver que muito cedo os músicos já procuram outros pares para fazer música em conjunto antes mesmo deles saberem tocar muito bem quer ver o que diz o texto na sequência as atividades em grupo ou de grupo são muito importantes desde o início de qualquer banda por exemplo dentro de uma banda a gente tem justamente esses processos de aprendizagem informal acontecendo e quando eu falo em banda aqui eu não estou pensando em banda marcial aquela banda onde os meninos tocam trompete não que as meninas marcham não estou falando nisso a gente fala em banda é a banda mesmo a banda de garagem aquela banda de rock que provavelmente você já teve uma na sua adolescência ou você até mesmo ainda tem uma estou falando desse tipo de prática então as atividades de grupo são muito importantes desde o início de qualquer banda mesmo que os seus elementos toquem ainda pouco e não percebam nada de encadeamento de acordes de passagens ou de canções ou seja antes mesmo de um músico saber de fato tocar o seu instrumento conhecer repertório etc etc ele já está fazendo música junto com outras pessoas então isso acontece na música popular ao contrário do que acontece com a música erudita que um estudante com dois meses de estudo de instrumento já toca numa orquestra ninguém faz esse tipo de coisa basicamente com raras exceções mas dificilmente as pessoas fazem esse tipo de coisa na música erudita às vezes até tem uma orquestra até tem um grupo maior mas o que você faz você isola os alunos você pega os iniciantes vai trabalhar com eles a parte em outro momento porque aí ali você resolve todos os problemas a hora que eles estiverem bons eles voltam para o grupo para tocar não é isso o que acontece na música popular na música popular desde o começo a meninada está lá se metendo a tocar com colegas então só continuando todos a exceção de dois de dois dos entrevistados aqui da Lucy Green tinham começado as suas bandas com os colegas apenas alguns meses após terem começado a tocar os seus instrumentos então isso é uma coisa muito legal as pessoas se juntam para fazer música no mundo da música popular mesmo que elas não saibam muito e isso a gente vai ver que é uma coisa que contribui demais para a formação dos músicos para os processos de aprendizagem musical porque é com os pares que eles vão aprender não é só com um professor e a gente sabe o que a gente professor consegue ensinar para um aluno é muito pouco em termos de conhecimento ou o tempo que a gente passa em contato com esse aluno é muito pouco se esses alunos têm contato com outras pessoas outros amigos às vezes que tocam muito mais do que eles eles estão tendo muito mais oportunidades de vivência musical eles estão tendo muito mais oportunidades de aprendizagem musical e é interessante a gente pensar também que às vezes os professores os professores de música erudita até pensam nossa, mas eu não vou botar o meu aluno lá para tocar junto com alguém que mal e mal sabe tocar para tocar junto com outro outro aluno que é tão inexperiente quanto ele imagina, eles vão aprender uma série de vícios eles vão aprender a fazer um monte de coisa errada é interessante a gente pensar rever um pouco esse tipo de posicionamento porque por exemplo a psicologia vocês já estudaram Vygotsky aí eu sei a psicologia diz que as nossas aprendizagens a gente se constrói enquanto ser humano na interação com os outros a gente aprendeu a falar ouvindo outras pessoas falarem e não só os nossos professores quando a gente foi para a escola pela primeira vez e a gente aprendeu ouvindo falar ouvindo muita gente falar errado ouvindo muita gente falar com sei lá com sotaques com pronúncias diferentes com erros de gramática etc, etc e isso não quer dizer necessariamente que a gente ficou com aqueles mesmos erros de gramática que a gente ouviu as pessoas usando ou enfim a gente se constrói nas nossas vivências não só absorvendo aquelas digamos assim absorvendo que a gente não é esponja para absorver mas a gente não se constrói musicamente simplesmente chupando do exterior aquelas referências ruins digamos assim que ele pode nos dar então não tem por que a gente ter medo enquanto professor de deixar os nossos alunos experimentarem aprender com outros colegas outros colegas que às vezes tem problemas de postura problemas de técnica N problemas aí no campo da música porque eu garanto que esse tipo de vivência não vai ser limitante da aprendizagem deles pelo contrário ela vai ser uma vivência a mais como eu dizia ela vai ser uma oportunidade a mais de aprendizagem nem uma referência ruim propriamente dita então uma terceira coisa que a gente discutiu aqui que é muito característica da aprendizagem informal é essa coisa do aprender em grupo do tocar com outros colegas desde o começo a gente já tinha falado primeiro que uma coisa característica era a aprendizagem de ouvido depois a gente falou no papel secundário da anotação musical e agora por último a gente colocou essa questão do aprender com colegas da presença de colegas será algo muito importante vamos passar para um outro ponto ainda estou na página 73 vou ali no último parágrafo dessa página que fala sobre a aquisição da técnica esse parágrafo diz assim ao comecinho dele o conceito de técnica entendido como um aspecto consciente de controle de um instrumento essa consciência que você tem sobre os movimentos que você precisa fazer para tocar etc tudo isso é técnica então esse conceito de técnica ele apareceu tarde para a maioria dos músicos que a Lucy Green entrevistou aqui então parece que técnica é uma coisa com a qual os músicos vão os músicos populares vão se preocupar mais tardiamente não é no começo do estudo e em muitos casos no caso de muitos músicos essa preocupação com a técnica ela só aparece próximo se não durante se tornarem profissionais e sempre de forma prática olha que interessante músicos populares não começam a aprender música com a primeira aula como é que você senta na frente do piano ou como é que você coloca a sua mão lá no instrumento não é assim que músicos populares começam a aprender não é com foco na técnica e quando que eles vão aprender técnica se não como diz o texto se não nunca eles vão aprender técnica quando eles estão já ou se profissionalizando ou quando eles já são profissionais ou seja quando eles já tocam numa banda quando eles já se apresentam então a técnica vem justamente como técnica como um meio de eu fazer algo para aprimorar alguma prática que eu já tenho e isso a gente precisa entender que é algo completamente diferente do que a gente faz nos processos formais de ensino como eu dizia como que você começa tradicionalmente a aprendizagem de um instrumento é aprendendo a se sentar é aprendendo a pegar é aprendendo a usar o arco lá nos instrumentos de arco é aprendendo a respirar lá nos instrumentos de sopro etc, etc ou seja é se preocupando muito mais com a técnica do que com a música propriamente dita e repara que de novo isso que eu estou falando tem tudo a ver com o suanique que a gente discutia até pouco tempo atrás a gente está falando quando a gente fala na educação musical tradicional a gente está falando na educação musical formal a gente está falando em um tipo de educação musical que ele não possibilita o envolvimento imediato dos alunos com a música é um tipo de educação que vai retardar às vezes semanas anos meses anos o envolvimento de fato do aluno com a música e daí de tanto o aluno vê que é aquele envolvimento com a música que ele tanto queria não chega e não chega e não chega nunca porque cada vez o professor está me passando uma escala nova para estudar um exercício novo de técnica para fazer e a música mesmo o repertório que eu queria tocar eu nunca chego nele é de tanto o aluno vivenciar esse tipo de prática que não tem envolvimento direto com a música que ele desiste de fazer aulas de instrumento por exemplo que ele desiste de aprender música então de novo acho que a gente pode olhar para isso que a gente está falando aqui para a presença da técnica na aprendizagem dos músicos populares que é uma coisa que vai acontecer muito lá para frente a gente pode acredito que a gente tem muito a ganhar se a gente fizer isso com os nossos alunos também então olha que interessante não é que os músicos populares não se interessem por desenvolver técnica eles vão se interessar tem até entrevistas aqui eles vão se interessar e vão se interessar às vezes de forma muito profunda a gente tem músicos que às vezes vão aprender coisas dificílimas de técnica coisas que um músico erudito às vezes leva anos para aprender o músico popular às vezes aprende assim com o pé nas costas no estalar de dedos porque ele está altamente engajado ele está altamente interessado em aprender aquilo em desenvolver aquela técnica e por que ele faz isso? porque ele vê a utilidade daquilo que ele está fazendo ele vê a necessidade daquele aprendizado que é uma coisa que muitas vezes os alunos aqui do sistema formal de ensino os alunos de música erudita que é uma coisa que esses alunos geralmente não veem eles não veem qual é a necessidade de eu praticar escala se sequer o repertório que eu estou estudando tem escalas qual é a necessidade de eu praticar esse exercício de técnica se o repertório que eu gostaria de tocar não tem nada a ver com esse exercício que eu estou fazendo os músicos populares ao contrário eles aprendem aprendem técnica com muito gosto com muito afinco eles não estão fugindo das aulas de técnica mas eles fazem eles têm esse gosto esse afinco justamente porque eles veem a necessidade porque a técnica vai ser aprendida posteriormente e não logo no início da aprendizagem estou falando bastante repara a gente acabou de definir aqui uma outra característica da aprendizagem informal que é a presença da técnica mais por final da aprendizagem a gente já falou aqui sobre a importância do aprender em grupo desde o começo a gente também já falou sobre o papel secundário da partitura a gente já falou sobre o que mais sobre os músicos aprenderem de ouvido desde o começo tudo isso aqui que a gente está trazendo são descrições de como ocorre a aprendizagem informal repara a gente está respondendo pergunta nossa aqui mas deixa eu seguir bora que tem mais coisa ainda a gente não descreveu tudo a gente não falou tudo sobre como acontece página 74 vou falar uma última coisinha antes da gente seguir aqui lá naquele título chamado praticar vamos ler aquele parágrafo para a gente ver um outro um outro como que acontece a aprendizagem informal alguns dos músicos que entrevistei costumavam praticar 5 a 6 horas por dia nos primeiros tempos de sua aprendizagem maravilha né a gente se você já fez aula de psicologia da música comigo você viu lá nas nossas discussões geralmente um músico um expert estuda em torno de 4 horas diárias olha aqui o músico popular estuda muito mais no começo da sua aprendizagem de 4 a 6 horas ou seja eles estão muito mais engajados do que os músicos eruditos estão seguindo alguns músicos que entrevistei costumavam praticar de 5 a 6 horas por dia de 5 a 6 horas por dia nos primeiros tempos de sua aprendizagem enquanto que outros praticavam muito menos e um o Terry em específico aqui quase nunca praticava e ainda assim se tornou um músico praticavam esses músicos que ela entrevistou praticavam mais ou menos conforme a disposição ou seja se eles estavam afim ou não estavam outros compromissos se eles tinham tempo se eles não tinham ou motivações externas como por exemplo o início de uma nova banda ou a composição de uma nova canção então olha que interessante os músicos populares eles praticam se eles estão afim eles praticam se eles têm um compromisso se eles não têm compromisso e se eles têm algum motivador externo por exemplo eu tenho um prazo para gravar algo com alguém ou eu tenho uma música nova para aprender ou eu tenho uma banda nova para montar um repertório novo para construir percebe? eles eles estabelecem metas eles estabelecem objetivos para a prática deles se eles têm um objetivo eles praticam se eles não têm eles não praticam e isso daqui se a gente for parar para pensar especialmente nos primeiros aspectos por exemplo eles praticam só se eles estão afim e eles praticam só se eles têm tempo eles praticam em função dos compromissos isso daqui é impensável para um músico erudito isso aqui é algo impensável de um estudante de música erudita fazer ao contrário do que os professores falam os professores dizem você tem que arranjar tempo na sua agenda você tem que praticar mesmo que você não esteja com vontade é o contrário que acontece com os músicos populares aí só seguindo para todos esses músicos que a Lucy Green entrevistou o desenvolvimento fora marcado por períodos de intenso trabalho e estudo alternados com outros de total inatividade então olha que interessante músicos populares justamente por essa questão de eu pratico quando eu estou afim quando eles estão afim eles estão afim mesmo então eles praticam muito com muito afim por muito tempo com muita dedicação mas em compensação esses períodos longos de prática eles geralmente tem na sequência períodos de grande inatividade em que os músicos não praticam tanto porque não estão afim etc etc então músicos populares trabalham desse jeito muito importante um detalhe esses músicos que a Lucy Green entrevistou eles só praticavam se lhes desse prazer praticar ou seja eles só estudavam quando eles tinham prazer em estudar se não estavam a gostar eles não continuavam e você a gente acabou se você fez aula de psicologia da música se você está fazendo aqui esse semestre você deve estar conseguindo relacionar tudo isso daqui que a gente está discutindo com as discussões que a gente teve recente sobre motivação a psicologia da música diz justamente isso a gente é motivado a fazer a gente geralmente se motiva a fazer aquelas coisas que nos dão prazer e quanto mais prazer a coisa nos dá mais a gente se engaja com a coisa isso é a teoria do fluxo você disse em Mihaly que a gente discutia lá na aula de psicologia da música se as pessoas sentem prazer elas vão se engajar e vão se engajar de forma muito profunda com uma atividade por exemplo com estudo de música com estudo de um instrumento então é muito importante sim a gente não tirar das nossas práticas de ensino de música o aspecto do prazer aprender música tem que ser algo prazeroso pro aluno porque se não for prazeroso ele não vai estudar ou seja se o aluno não tiver alguma oportunidade de se engajar prazerosamente com a aprendizagem de música ele vai ser aquele aluno que desiste do instrumento e é interessante a gente pensar também que ter prazer na aprendizagem de música ou melhor pra você propiciar prazer pra um aluno você não precisa necessariamente só fazer todas as vontades dele um bom professor um professor hábil é aquele que consegue colocar lá a saliva na boca do aluno que consegue deixar ele com água na boca pra aprender inclusive aqueles repertórios mais desafiadores que talvez a criança não tivesse interesse ou o estudante não tivesse interesse em aprender por conta própria isso a gente vai discutir um pouquinho melhor quando chegar lá pra frente eu vou mostrar um vídeo aqui na sequência pra vocês a gente vai discutir um pouquinho melhor essa coisa da motivação do interesse por fazer algo que a princípio se as crianças fossem introduzidas logo de cara naquele tipo de prática naquele tipo de repertório por exemplo de música erudita às vezes as crianças poderiam até ter uma rejeição mas a gente vai ver um caso aqui logo na sequência em que a gente consegue colocar água na boca dos alunos justamente porque a gente não está tirando esse aspecto do prazer de dentro da aprendizagem musical e isso é algo que está muito presente aqui na aprendizagem informal e algo que os professores aqui nós educadores do ensino formal essa coisa do prazer é algo que a gente precisa lembrar de trazer mais pra dentro das nossas aulas porque é um ingrediente muito importante pra gente poder ter engajamento dos nossos alunos nas atividades que a gente faz tá ok? então até aqui a gente fez uma discussão zona sobre como que eu coloco em prática esses aspectos da aprendizagem informal como que os músicos aprendem os músicos populares aprendem eles aprendem de modo informal e o que que é essa educação informal a gente discutiu aqui e a gente falou então também por tabela digamos assim a gente acabou de falar algumas coisas que a gente aqui professor músico formado numa tradição mais formal de ensino a gente falou sobre aspectos que a gente também pode trazer pra dentro das nossas práticas musicais bora na sequência agora que eu quero fazer só uma parte nessa nossa discussão pra gente falar um pouquinho sobre os valores e as atitudes que os músicos populares alimentam com relação a sua prática essa discussão vai ajudar a gente talvez não propriamente a responder a nossa pergunta número 2 mas vai ajudar a gente muito a entender por que que é tão importante eu trazer aprendizagem informal pra dentro das minhas aulas ou esses princípios da aprendizagem informal pra dentro das minhas aulas não sei se eu te convenci ainda que você só tem a ganhar se você fizer com isso então bora aqui comigo na sequência que agora eu te convenço tá bom vamos ver quais que são as atitudes e os valores que os músicos populares desenvolvem graças a esses processos informais de aprendizagem em que eles se inserem ali página 74 a gente vai começar essa discussão vou no tem aquele último título ali da página que fala assim as atitudes e valores dos músicos tatatatatá vou começar a ler ali no primeiro parágrafo já aquele que perguntei a todos achou? bora junto perguntei a todos os entrevistados o que é que eles valorizavam mais em outros músicos não foi novidade eu concluir que todos valorizavam especialmente o feeling a sensibilidade o espírito e outros atributos semelhantes acima da competência técnica muito legal a gente pensar isso a gente às vezes músico erudito tem muito essa mania de olhar para o intérprete e a primeira coisa que a gente repara é nossa que técnica perfeita como que esse cara consegue fazer isso olha a mão dele olha o que ele faz repara a gente repara nesse tipo de coisa geralmente mas os músicos populares não o que eles reconhecem como mais valioso em um músico é essa coisa do feeling da sensibilidade da expressividade na interpretação do repertório e não propriamente a técnica e isso é uma coisa que geralmente falta muito para os nossos alunos que aprendem repertório erudito ou que aprendem de modo formal muitas vezes o foco é colocado tão grande na técnica que as pessoas não sabem fazer música as pessoas só conseguem tocar notas as pessoas não conseguem fazer aquela coisa que a gente discutia quando falava sobre o swanic as pessoas não conseguem comunicar algo para uma plateia as pessoas não conseguem tocar a plateia porque elas só estão tocando notas elas não estão comunicando não estão expressando um sentimento ou uma ideia elas não estão fazendo uma comunicação propriamente com aquilo que elas fazem porque o foco está simplesmente no como é que eu uso a minha mão qual é a posição que o meu dedo tem que fazer ou o meu corpo a minha respiração etc etc então viu uma coisa bacana se a gente trouxer para dentro das nossas práticas o modo como os músicos populares aprendem música muito provavelmente a gente vai estar desenvolvendo também nos nossos alunos esses valores por exemplo essa coisa do valorizar mais o feeling mais a expressividade da música do que a técnica que é algo que não sei se você concorda comigo provavelmente você concorda isso é algo que faz total diferença numa interpretação bons músicos são aqueles que a gente consegue ouvir consegue se sentir tocados a gente consegue realmente ter uma prestação estética ouvindo eles tocarem mas tem mais coisa tem mais vantagem bora aqui comigo página 75 vamos discutir outro valor que os músicos populares geralmente desenvolvem muito lá no final da página 75 está escrito assim amizade e colaboração eu vou ler vou ler no começo desse compasso desse compasso desse parágrafo com vocês o parágrafo começa com mais inesperadamente achou aí? bora lá mais inesperadamente a mesma pergunta sobre o que valorizavam mais noutros músicos muitos dos entrevistados aqui da Lucy Green disseram que valorizavam a amizade a tolerância e a comunhão dos mesmos gostos ou seja o que eles queriam dizer com isso eles valorizavam ser boa pessoa ser capaz de se integrar no grupo ser capaz de ir de autocarro o texto está em português de Portugal ser capaz de ir de carro em digressão ou seja fazendo uma conversa ou então ir de avião semana após semana e não dar cabo da paciência aos outros ou seja não encher o saco dos outros e brigar com os outros ou ter pensamentos destrutivos tipo a sabana tem que acabar essa merda mesmo o que mais até que eu parei aqui ou então ou então pessoas com quem tinham sentido uma grande ligação então o que os músicos populares valorizam mais é a amizade é o respeito pelo outro é a comunhão de valores de ideais e que coisa melhor para a gente desenvolver com os nossos alunos tem muito professor de música que coloca lá nos seus planos de aula que o objetivo da sua aula é desenvolver o respeito entre os alunos a cooperação a colaboração e quantas vezes a gente consegue fazer isso me fala quantas vezes a gente consegue fazer isso numa aula por exemplo trabalhando lá do modo tradicional em que muitas vezes o aluno está sozinho dentro de sala de aula não tem nem com quem conviver pensa nas aulas tradicionais de instrumento você está privando o aluno da oportunidade de desenvolver esses valores humanos de se desenvolver enquanto pessoa e quantas vezes isso acontece no ambiente por exemplo de uma orquestra que toca uma orquestra estudantil vamos pensar aí em que as crianças estão tocando ali repertório erudito muitas vezes o que acontece é competição entre a meninada um quer ser melhor do que o outro um quer roubar a estante do outro para sentar mais lá na frente etc etc a gente sabe que esse tipo de competição acontece muito no mundo da música erudita e não é algo que você vê não que conflitos não aconteçam não que tudo seja um mar de rosas mas os músicos populares mencionam justamente isso que eles valorizam o que eles mais valorizam nas pessoas são esses valores humanos então isso sinaliza para a gente que essas pessoas tem pelo menos preocupação com esses aspectos tem preocupação elas se importam com o fato dos outros terem ou não terem valores humanos que é às vezes uma coisa que talvez não se passe na cabeça de um estudante tradicional de música erudita ou de um estudante que está vivenciando uma situação mais formal de ensino de música então de novo o que a gente está falando aqui digamos assim a gente está falando sobre um benefício se eu ainda não te convenci você se convence agora estou falando digamos assim sobre um benefício da gente trazer aspectos da aprendizagem informal para dentro das nossas práticas porque se a gente dá a oportunidade dos estudantes conviverem com outros estudantes por exemplo tocando em grupo desde o começo a gente pode estar dando para eles justamente essa oportunidade de desenvolverem valores humanos mais positivos que é uma coisa que acho que toda a educação busca não é só aula de música que busca isso mas a educação como um todo vou te convencer hoje vem comigo aqui na página 76 primeiro parágrafo vamos pensar um pouquinho também sobre outros vamos continuar falando sobre esses valores que os músicos alimentam primeiro parágrafo fala assim esta ênfase na amizade e no compromisso está ligada não só as relações sociais inerentes aos ensaios da banda e aos concertos mas elas são importantes por dois aspectos ou seja essa valorização da amizade e do compromisso é importante por dois aspectos primeiro tem a ver com o fato de a música que tocam ser produto do grupo e das negociações entre seus elementos e a gente sabe que isso acontece não só na música popular por exemplo uma orquestra tocando a música que eles vão produzir vai ser fruto ali da interação entre esses membros das negociações que eles vão fazer entre eles então se eles interagem bem a música soa legal um grupo que todo mundo está querendo se matar não vai ser um grupo que vai conseguir fazer um trabalho bacana então o primeiro motivo tem a ver com o fato de a música que tocam ser produto do grupo e das negociações entre os seus elementos e toda atividade de produção da banda se baseia num gosto comum consensual e na tolerância pelos diferentes gostos de cada um bem como a capacidade de colaboração e a responsabilidade de chegar a horas ou na hora a ensaios e concertos com material em ordem sem a tutela de nenhum adulto sem ninguém precisando mandar no caso das bandas de grupos mais jovens repara que eu só falei coisa aqui que todo professor sonha em ver com seu aluno todo professor de música espera que seu aluno seja esse que chega na hora no ensaio que chega no ensaio com material estudado com material em ordem não que as partituras tudo solta uma pra cada lado que tenha compromisso com os colegas isso é o sonho de todo professor de música ter esse aluno modelo e esse tipo de música a gente vê lá no universo da música popular a gente vê nas experiências de aprendizagem informal de música e o melhor disso tudo as crianças no caso das crianças elas fazem tudo isso sem ter um adulto mandando elas fazem isso porque elas reconhecem a importância de fazerem isso elas sabem que para serem respeitadas para serem aceitas dentro do grupo elas precisam fazer aquilo elas precisam assumir responsabilidades elas precisam respeitar os demais então de novo está aqui um valor extremamente positivo que a gente gostaria muito de ver nos nossos alunos como um todo e que muitas vezes a gente não vê nos alunos de música erudita que são aqueles que o professor tem que estar lá mandando estudou o repertório ou não estudou vai com essas partituras e nem traz partitura Paula a grande maioria é assim isso não é uma coisa que acontece no universo por exemplo das bandas de garagem quando as crianças se engajam ali com a aprendizagem informal então acho que eu estou te convencendo que é bacana a gente adotar esses princípios da aprendizagem informal para nossas aulas porque os nossos alunos vão desenvolver uma série de coisas por exemplo a responsabilidade que é algo extremamente positivo e na verdade é algo extremamente necessário para o desenvolvimento dele enquanto músico mas vou mais um lá nessa página 75 a gente tem um título chamado prazer bora junto primeiro parágrafo diz assim o prazer é mito valorizado o que é isso mencionei antes que os músicos só praticavam quando eles davam prazer a gente estava falando o músico popular ele só estuda quando ele tem prazer em estudar e quando ele tem prazer ele estuda de verdade e mais do que isso mais dela ser alguma coisa valorizada o amor a paixão a paixão mesmo pela música ficou explícita nas palavras de todos os entrevistados ou seja quem faz música popular quem aprende de modo informal tem paixão tem amor por aquilo que faz por aquela aprendizagem que está construindo e isso era só o que a gente queria que os nossos alunos tivessem na verdade não sei se você concorda comigo mas um aluno que tem paixão por aquilo que faz um aluno que de novo se envolve se engaja muito ativamente e isso é uma coisa que acontece lá nos ambientes informais de aprendizagem quer ver uma outra coisa boa também página 77 tem um título chamado autoestima bora ler não dirigir aos músicos qualquer pergunta sobre autoestima a Lucy Green não perguntou sobre autoestima pra eles mas muitos referiram ou muitos referiram que tocar fazia crescer a autoestima e a própria percepção do seu estatuto junto aos amigos então olha que bacana isso é uma coisa que a gente não vê nas experiências formais de educação nas experiências por exemplo de aprendizagem de música erudita é muito comum os alunos terem a sua autoestima jogada lá no chão pelos professores pelos colegas pelas experiências que eles vivenciam se isso não aconteceu com você garanto que você já viu essa cena quantas vezes você já viu um colega seu por exemplo sair chorando de uma aula ou você mesmo sair chorando de uma aula porque as pessoas choram é porque elas foram humilhadas pelo professor é porque elas tiveram a sua autoestima denegrida isso acontece muito lá no campo da música erudita isso não é algo que acontece aqui no campo da música popular pelo menos no caso desses entrevistados aqui da Lucy Green eles relatam experiências positivas de vivência com seus colegas e de experiências que só fazem crescer a autoestima deles porque quando eles estão convivendo com os outros colegas eles estão ali se apoiando eles estão reconhecendo as pequenas conquistas de cada um dentro do grupo por exemplo dentro de uma banda de garagem aqui então consequentemente cada pessoa que tem o seu crescimento reconhecido é alguém que se sente valorizado é alguém que tem a sua autoestima só aumentada e ter uma autoestima ter essa a gente já discutiu também se você está fazendo aula de psicologia vou chover no molhado você já sabe do que eu estou falando mas é importante a gente ter a nossa autoestima preservada porque é ela por exemplo que vai nos dar energia que vai nos manter íntegros digamos assim para a gente fazer uma série de coisas que a gente tem que fazer enquanto músico que são extremamente desafiadoras como por exemplo tocar na frente de outras pessoas uma pessoa que não tem uma autoestima boa uma pessoa que não tem um autoconceito sobre si mesma uma pessoa que vai ficar extremamente nervosa na hora de tocar em público uma pessoa que não vai conseguir ter um bom desempenho numa apresentação pública ainda uma pessoa que tem autoestima baixa é uma pessoa que não vai se sentir motivada a voltar a estudar ou a voltar a se apresentar em público então é consequentemente um aluno que acaba desistindo das aulas de música acaba desistindo de estudar acaba desistindo de praticar e isso é o que a gente não quer que aconteça com o aluno nosso que ele perca a autoestima e isso não acontece no campo da música popular pelo contrário os alunos só ganham a autoestima então mais um motivo bom para a gente trazer para dentro das nossas práticas essas questões que são próprias da aprendizagem informal estou terminando prometo mas vamos discutir mais uma questão ali na página 78 tem um título chamado A Outra Música vamos ver um outro valor digamos assim um outro benefício da inclusão da aprendizagem informal nas nossas aulas vou lá em Outra Música o texto diz assim também perguntei a todos o que pensavam sobre outros tipos de música incluindo a música clássica a maioria demonstrou grande entusiasmo por uma grande variedade de estilos e nenhum mostrou qualquer desrespeito muito menos pela música clássica como é que faz o ai eu não sei fazer que maravilha isso não sei se você concorda comigo mas olha que bacana uma coisa que não acontece por exemplo no campo da música erudita quantos professores quantos estudantes de música erudita tem preconceito com outros tipos de música quantos estudantes às vezes vão dizer não sertanejo não isso não é música funk aquelas músicas que só fala de bunda não isso não é música isso é lixo quantos professores quantos estudantes de música com formação mais erudita ou com formação formal mesmo quantas pessoas não tem esse tipo de discurso quantas pessoas não pensam realmente desse modo e olha que bacana isso não é algo que a gente vê nos músicos populares eles não tem preconceito nem mesmo com aquela música que a gente aqui super preconceituoso faz eles não tem preconceito com música clássica e por que que isso é legal por que que isso é bacana porque essas pessoas estão mais abertas do que a gente aqui da música clássica do que um estudante sujeito a um sistema formal de ensino e pessoas mais abertas para escutarem várias músicas para receberem várias músicas são pessoas que vão aprender muito mais então por isso que eu estou fazendo piada aqui com vocês eu não sei fazer o coraçãozinho ai eu não sei fazer por isso que eu estou fazendo piada aqui com vocês é porque o vídeo está longo também eu sei mas por isso que eu estou fazendo piada é porque é muito bacana tudo isso que a gente vê acontecendo lá no universo da aprendizagem informal então acredito que a gente tem muito a ganhar se a gente for lá beber um pouco dessa fonte se a gente for lá ver o que que está acontecendo e tentar trazer esse burungundum ali para dentro das nossas práticas acho que a gente vai ganhar muito com isso só terminando o parágrafo diz assim muitos deles desses músicos que a Lucy Green entrevistou tinham mesmo aprendido sozinhos a tocar várias peças clássicas especialmente bar no caso dos guitarristas o guitarrista gosta muito de tocar bar as bandas que tem guitarristas bem eles geralmente gravam esse tipo de repertório e para alguns e esses músicos faziam isso na verdade para alargar os seus conhecimentos e técnica ou apenas por prazer viu que bacana então não significa que você trazer música popular para dentro da sala de aula ou trazer essas experiências de aprendizagem informal vai limitar os alunos daí eles só vão querer fazer esse tipo de repertório eles não vão querer ir para outra música como diz o texto não eles querem e eles querem justamente porque eles veem nessa outra música um desafio para aprender técnica ou mesmo uma nova forma de conseguir prazer fazendo música beleza fechamos a discussão do nosso texto um que é o texto da autoria da própria Lucy Green agora eu vou pegar com vocês o texto dois esse texto dois na verdade ele vai estar fazendo uma síntese zona de tudo que disse o texto um como o título dele sugere esse texto está apresentando um relato de uma experiência de sala de aula é um projeto piloto na verdade então como todo projeto piloto é uma experiência que está na sua primeira tentativa então ela tem coisas que funcionam coisas que não funcionam eu não achei um artigo da Cristina Grossi falando sobre uma versão mais avançada desse estudo por isso eu não estou compartilhando com vocês aqui eu estou trazendo só o estudo piloto mas de todo modo esse artigo ele é muito legal porque embora ele não apresente uma experiência bem fechada digamos assim de transposição para a prática pedagógica aqui no Brasil das ideias da Lucy Green embora ele não apresente uma experiência muito versão final ele está trazendo uma síntese super legal das ideias dela e ele também está mostrando para a gente que mesmo com todas as dificuldades da escola brasileira da nossa educação pública aqui vamos pensar mais especificamente mesmo com todas as dificuldades a gente consegue sim colocar em prática as ideias da Lucy Green dentro de sala de aula é só a gente querer então bora junto que antes de ver como é que coloca em prática que acho que é a parte mais legal desse vídeo vamos só discutir um pouco os fundamentos vamos fazer uma revisão zona rápida aqui do que o texto está falando vou direto naquela parte que está escrita assim ó fundamentação teórica ah não focou mas você entendeu aí onde está você entendeu na primeira página do artigo bora lá a fundamentação teórica tem assim tem um parágrafo uma citação logo embaixo dessa citação tem um trecho que eu vou ler com vocês ele começa assim com Green Entende achou? Green Entende? vamos embora Green Entende que as práticas informais de aprendizagem musical existem em qualquer sociedade concomitantemente ou no lugar das práticas formais com as quais podem ou não compartilhar características específicas isso a gente já discutiu a gente já falou que em todo lugar do mundo em toda sociedade tem práticas informais de aprendizagem de música ou de qualquer outra coisa e que muitas vezes essas práticas elas acontecem ao mesmo tempo que as práticas formais ou seja ao mesmo tempo que a gente vai para a escola para aprender algumas coisas a gente também aprende outras coisas fora da escola de modo informal então essas coisas geralmente convivem mas seguindo nessas práticas as pessoas nas práticas informais as pessoas se auto-orientam na aquisição de conhecimentos e habilidades com a ajuda de parentes e amigos observando e imitando outros músicos ouvindo gravações assistindo apresentações musicais entre outros então o que a Cristina está falando aqui para a gente ela está fazendo um resumo o que que são essas práticas informais elas são justamente isso práticas em que as pessoas aprendem com parente aprendem com amigo aprendem de ouvido aprendem se auto-orientando que mais aprendem imitando assistindo apresentações etc etc é tudo isso que a gente já discutiu mas repara que ela está falando de forma muito sintética só para a gente relembrar qual que é a diferença aqui entre a aprendizagem formal e a aprendizagem informal de música mas bora seguir porque eu acho que o grande barato desse texto está aqui no finalzinho dessa página vai ter assim um, dois, três e eu vou ler com vocês só antes do um, dois, três aquele parágrafo assim cinco características achou? bora comigo cinco características ou princípios das práticas informais da aprendizagem da música popular são identificadas por Green então a gente vai ler aqui na sequência cinco princípios da aprendizagem informal ou seja são cinco coisas até como o próprio texto diz são cinco coisinhas que caracterizam um processo informal de aprendizagem a gente vai estar sintetizando aqui nesses cinco pontinhos aquilo que a gente acabou de discutir no texto anterior quer ver? vem comigo número um primeira característica o primeiro princípio aprendizes escolhem a própria música aquela que lhes é familiar que gostam e fortemente se identificam ou seja o primeiro princípio é deixar a meninada escolher o próprio repertório é deixar os estudantes aprenderem escolherem o repertório que eles querem aprender porque eles gostam daquele repertório e isso é uma coisa que o professor lá do sistema formal do ensino que os professores aqui da música erudita dificilmente fazem por quê? porque tem que seguir a maldição do método Suzuki o método Suzuki começa com a música 1 depois tem a 2 depois tem a 3 depois tem a 4 e se você não gosta da música 1 da música 2 da música 3 o problema é seu o método é esse eu estou seguindo o método não é isso que o professor de música erudita faz geralmente ele trabalha com um repertório que já vem engessado e com um repertório que é o mesmo para todos os alunos não interessa para quem ele está se dirigindo todas as crianças tem que fazer a música 1, 2, 3, 4 de Suzuki e estou dando Suzuki aqui como um exemplo mas você pode substituir por qualquer outro método de ensino de instrumento que é só isso que os professores geralmente fazem é seguir o método de cabo a rabo é sequer consultar o aluno e o que a gente está falando aqui um princípio da aprendizagem informal é que os estudantes como a gente dizia eles só tocam por prazer lá no texto anterior então consequentemente eles só vão escolher aquele repertório que agrada eles professora mas daí eles vão ficar o ano inteiro eles vão ficar a vida inteira só tocando funk cantando a música da bunda né professora não aguenta aí que você já vai ver que não é assim tá bom tem salvação bora aqui comigo segundo ponto segundo princípio segunda característica aqui da aprendizagem informal é a principal prática informal de aprendizagem envolve tirar de ouvido as gravações diferente das respostas a anotação ou a qualquer instrução verbal que envolva exercício escrito né ou verbal mesmo então o que a gente já falava no texto anterior é as pessoas aprendem de ouvido as pessoas aprendem imitando gravações aprendem imitando outros músicos elas não aprendem por meio de partitura né então de novo só pra frisar é diferente lá das práticas por exemplo do ensino de música erudita das práticas formais em que a primeira coisa que o aluno tem que aprender depois de aprender como é que segura um instrumento é aprender o que que essa bolinha significa o que que aquele pauzinho ali não é não é isso não é desse modo que a gente geralmente aprende música né a gente quando eu falo a gente aqui eu tô pensando a gente nos sistemas formais de ensino tá bom se você não veio de um sistema formal de ensino se você é essa pessoa abençoada por esse contexto aqui você deve entender muito bem o que eu tô falando né as pessoas aprendem de ouvido então isso é outra característica que a gente pode começar a trazer aqui pras nossas práticas também terceira característica ou terceiro princípio não somente o aprendiz é um autodidata mas especialmente a aprendizagem acontece em grupo então como a gente tava dizendo né desde o começo os alunos tão praticando com outros colegas eles estão se envolvendo em atividades em grupo eles estão aprendendo não só porque eles são autodidatas mas é por conta dessas experiências que eles estão construindo com seus pares né então eles aprendem junto com outros colegas quarto no princípio eu tô virando a página que ele tá lá penduradinho do outro lado aprendizagem informal envolve a assimilação de habilidades e conhecimentos de forma pessoal frequentemente casual de acordo com as preferências musicais começando com a noção do todo na música do mundo real né e no formal ao contrário os jovens seguem uma progressão do simples pro complexo né primeiro você tem que fazer músicas lá na flota doce só com a nota sol aí depois que você aprender a tocar nota sol você faz músicas com a nota sol e lá depois sol lá e si assim vai indo né e isso repara não é uma uma vivência do mundo real na música né qual que é a música de repertório que a gente vê por aí qual que é a música que a gente escuta no rádio que tem só a nota sol me fala se existe essa música essa música não existe né verdade né e aqui nas experiências de aprendizagem informal o que a gente vê é desde o começo o aluno se engajando o aluno se envolvendo com a música de forma complexa com a música do mundo real mesmo né é só fazendo um um parênteses aqui né quando a gente fala sobre isso a gente tá discutindo na verdade uma uma dicotomia entre aprendizagem linear e aprendizagem complexa ou aprendizagem em rede né o que a gente quer dizer com isso a aprendizagem da escola tradicional como um todo ela é uma aprendizagem organizada de modo linear o que que é isso primeiro você aprende a nota sol depois você aprende a nota lá e você toca sol e lá depois você aprende a nota si você deve estar me vendo espelhado aí mas você entendeu né é seguindo uma linha né do mais simples pro mais complexo hoje em dia né a escola tradicional vocês já sabem vocês já devem ter feito aula lá de fundamentos do ensino da arte né a escola tradicional recebe uma série de críticas né por quê porque ela não é uma escola que permite o aluno viver o mundo real né como o próprio texto diz né ela é uma escola que se distancia muito da realidade dos alunos né consequentemente ela é uma escola que de novo ela mais se afasta do que ela se aproxima dos alunos né então hoje em dia a gente já critica essa ideia do conhecimento linear né a gente já não entende a gente já entende na verdade que essa não é a única forma de se aprender que uma forma de aprender é por meio do conhecimento organizado em rede o que que é isso né você parte de um assunto que você quer entender mas pra você entender aquele assunto você vai precisar estabelecer uma conexão com aquela outra coisa com aquela outra uma com aquela outra lá não é pra eu saber esse assunto aqui no final eu tenho que aprender primeiro isso depois aquilo depois aquele outro pra daí eu chegar lá percebe? se eu quero aprender isso basta eu estabelecer conexões com coisas que não estão organizadas em linha né basta eu ir buscar as referências mesma coisa aqui né quando você coloca o aluno já direto né como diz a a Lucy Green né quando você coloca ele pra mergulhar direto indo fundo na experiência musical né quando ele mergulha no fundo da experiência musical você tá dando na mão dele a experiência musical em toda a sua complexidade e pro aluno dar conta por exemplo de tocar uma música que você já já deu pra ele por exemplo vocês aí né na nossa primeira aula aqui de Lucy Green quando eu dei pra vocês toque a música é essa o repertório é esse toquem o que vocês precisaram fazer pra dar conta de resolver aquele problema vocês precisaram sei lá ir lá nas suas aulas de piano ir lá nas suas aulas de violão e retomar aquelas coisas que vocês sabiam pra trazer pra cá talvez vocês precisaram aprender a tocar um instrumento que vocês nunca tinham tocado talvez vocês precisaram aprender a arranjar que era uma coisa que vocês nunca tinham feito ou que vocês até sabiam fazer vocês precisaram ir lá nos seus conhecimentos sobre arranjo pra trazer isso pra cá vocês certamente precisaram aprender a gravar isso percebe? isso que vocês vivenciaram foi uma experiência de aprendizagem em rede e aprendizagem em rede é o modo típico de aprendizagem da aprendizagem informal o conhecimento ele não é organizado de forma linear e vocês deixaram de conseguir fazer a tarefa? não, não deixaram e garanto que vocês aprenderam muito mais nessa experiência do que se a gente tivesse organizado formalmente ah, na primeira semana a gente vai aprender como grava na segunda semana como que edita na terceira semana repara esse tipo de ensino provavelmente ter sido muito menos engajante provavelmente vocês teriam aprendido muito menos do que nessa experiência que vocês fizeram e que tiveram que recorrer a vários conhecimentos então isso é uma diferença terminado meu parênteses aqui na aprendizagem informal os conhecimentos se estruturam em rede e não de forma linear um quinto ponto uma quinta característica um quinto princípio da aprendizagem informal é que por todo o processo da aprendizagem informal há uma integração entre audição execução improvisação e composição você lembra das três letrinhas do modelo clasp olha que legal o Lucie Green está falando algo aqui que é o mesmo que o Swanick fala quando você pratica aprendizagem informal você está fazendo aquelas três coisas que a escola geralmente não faz que a educação tradicional de música geralmente não faz os alunos só aprendem execução musical aqui não aqui a gente está integrando execução improvisação composição audição e quando eu falo audição aqui não é audição só daquilo que você toca daquilo que você mesmo está produzindo mas é audição de outras referências musicais de outros músicos de outros repertórios e tudo isso com ênfase na criatividade porque embora os músicos populares trabalhem por imitação a gente pode ver por exemplo as bandas de cover elas dificilmente fazem tem banda até que faz mas tem muitas bandas que não fazem exatamente aquilo da gravação original elas recriam o repertório a seu modo elas não simplesmente imitam o repertório elas vão um passo além elas dão a sua própria individualidade para o repertório que elas tocam isso é criatividade é não reproduzir simplesmente as coisas tal qual elas estão aí postas é você criar é você se permitir inventar em cima daquilo e isso mesmo os músicos populares que aprendem imitando que aprendem de ouvido eles também desenvolvem eles também desenvolvem essa criatividade então aqui a gente acabou de discutir cinco princípios cinco características digamos assim de como se desenvolve a aprendizagem informal acabei de responder pergunta né beleza então bora lá vamos continuar tô na página 23 vou ler ali ó naquela coluna da esquerda vou ler no terminou as bolinhas tem um parágrafo e tem um outro parágrafo da sequência que começa com ainda de acordo achou né não vou ler esse parágrafo desde o começo eu vou ler a última frase dele é aquela que começa com a própria MP achou a própria MP a própria música popular bora junto a própria música popular pode estar presente em muitas classes e a gente geralmente vê né quantos professores aí por exemplo dão aula de instrumento ensinando música popular né dão aula de violão trabalhando com música popular ensinando os alunos a tocarem né tem muito professor que traz a música popular pra dentro das suas aulas né então a própria MP pode estar presente em muitas classes mas pode estar também sendo abordada de forma descontextualizada distante das formas com que é criada e transmitida no mundo dos jovens fora da escola então isso a gente já falava no texto anterior a gente só volta a frisar não basta você trazer música popular pra dentro da sala de aula você precisa também trazer os métodos os modos de aprendizagem dessa música que são aqueles próprios da aprendizagem informal então não basta ensinar repertório popular não basta ensinar seu aluno a tocar Djavan começando a sua primeira aula de violão ensinando pra ele onde é que você bota ali a sua mão ali no instrumento como é que você faz a forma do não sei o que do não sei o que lá né como é que lê essa cifra aqui ó repara aqui esse C significa aquilo quando você vê isso daqui aqui você bota tua mão lá não adianta a gente ensinar música popular recorrendo aos sistemas de notação recorrendo ou melhor colocando a técnica como foco no nosso ensino fazendo o ensino individualizado que é aquele só um professor e um aluno não adianta trazer música popular pra dentro de sala de aula e continuar ensinando ela de modo erudito né isso acho que é uma provocação uma das principais provocações que a Lucy Green tá trazendo aqui pra gente né porque lá na Inglaterra lá no país de onde ela vem é isso o que a gente vê né a gente vê a música presente na escola as crianças têm aula de música na escola as crianças fazem música popular na escola há décadas esse é um conhecimento que já entrou dentro das escolas mas nem por isso os modos de aprendizagem informal entraram né a música popular continua sendo ensinada de modo erudito ela continua sendo ensinada daquela forma que mais afasta as crianças do que aproxima elas da aprendizagem mas bora lá vamos continuar na sequência o texto vai estar trazendo uma outra discussão aqui que também está falando repara que aqui a gente acabou de responder um como da nossa pergunta como que a gente coloca a aprendizagem informal em prática pergunta 2 a gente acabou de dizer como é a gente colocando não só o repertório da música popular dentro de sala de aula mas os princípios da aprendizagem informal e quais são esses princípios são aqueles 5 que a gente acabou de discutir ali em cima mas vem cá que a gente vai continuar respondendo essa pergunta a gente vai dizer como que o professor coloca a aprendizagem informal dentro de sala de aula a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre o papel do professor nessa aprendizagem informal porque repara que a gente peraí a aprendizagem informal é aquela que o músico aprende como autodidata ouvindo grava e o professor entra onde nisso daí e o professor lá dentro da sala de aula que vai querer se apropriar desses princípios aí da aprendizagem informal tem que fazer o que? ele joga o instrumento na mão do aluno fecha a porta e fala vou ali fumar daqui uma hora eu volto não não é isso que o professor vai fazer ele não vai se ausentar do processo vamos ver qual que é o papel dele tô lá na página 23 coluna da esquerda finalzão dela vou ler as três últimas linhas elas começam assim com segundo ela o professor show bora segundo ela o professor nesse contexto no contexto da aprendizagem informal faz as atividades evoluírem permanece por trás observa diagnostica guia o estudante sugere serve de modelo assume a perspectiva dos aprendizes ajuda os estudantes a alcançar os objetivos que eles propõem para eles próprios repara que é um professor que tá agindo de forma completamente diferente do professor tradicional né é vindo por partes né é o professor que faz as atividades evoluírem ou seja ele dá as condições pra que o negócio ande pra frente né ele não é um professor também que vai vai se afastar do trabalho né ele não fecha a porta ele vai fumar e daqui uma hora eu volto né mas ele é um professor então que permanece por trás ele não tá o tempo todo tendo o papel central ali nos processos de ensino ele não tá o tempo todo dizendo pro aluno o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer mas ele está ali por trás observando né como diz aqui o texto né porque ele observa ele diagnostica ele tá entendendo o que que tá acontecendo com o estudante então ele se dá mais tempo para observar do que um professor tradicional né pra ele poder guiar o estudante pra ele poder dar sugestões né então não é que ele não vai fazer nada ele intervém sim mas ele observa muito mais né ele espera o diagnóstico se concretizar ele espera o estudante errar ele espera ver como é que o estudante vai conseguir ou não conseguir responder aquele erro dele que é uma coisa diferente do professor tradicional o professor tradicional tem medo do erro o professor tradicional não quer ver o aluno errando meu Deus se os meus alunos estiverem tocando errado e alguém passar no corredor e ouvir os meus alunos desafinados aqui vão me achar um péssimo o professor isso é o que pensa o professor tradicional né o professor tradicional ele tem que evitar que o erro do aluno apareça né e o erro não sou eu que digo isso mas o erro são os construtivistas que dizem o erro é uma oportunidade muito importante de aprendizagem porque ele é uma oportunidade de tomada de consciência né e a gente só aprende de fato alguma coisa se é por meio da tomada de consciência né se a gente se conscientiza que há um problema na situação e que esse problema precisa ser resolvido né se a gente se conscientiza disso a gente coloca pra funcionar ali todos os nossos recursos pra dar conta de resolver aquele problema né então o erro tem que aparecer por isso o professor aqui nessa perspectiva ele fica mais por trás ele observa ele deixa os erros aparecerem primeiro pra depois ele sugerir né ele deixa ele confia no aluno ele acredita que o aluno pode tentar encontrar as suas próprias alternativas né ainda ele é um professor que assume a perspectiva dos aprendizes né ele é alguém que se coloca no lugar de quem está aprendendo né ele é alguém que tenta enxergar aquilo pela ótica do próprio estudante né ainda ele ajuda os estudantes a alcançarem os objetivos que eles próprios propõem pra eles mesmos né isso é completamente oposto do que faz o professor tradicional o professor tradicional é quem determina os objetivos você vai tocar essa música nesse período de tempo você tem que tocar essa música até o dia da apresentação isso é o que faz o professor tradicional né e o professor aqui nessa abordagem da Lucy Green não ele é alguém que vai ajudar os estudantes a atingirem aqueles objetivos que os próprios estudantes estabeleceram pra eles mesmos os próprios estudantes definiram é esse repertório que eu vou tocar então o professor vai ajudar eles a conseguirem chegar naquele objetivo né não é o professor quem vai estabelecer as próprias metas então aqui também a gente acabou de responder um pouco como como que o professor deve agir nessa perspectiva aqui da Lucy Green né como que o professor deve agir ao trazer pra dentro do ensino formal essa aprendizagem informal que a gente tá debatendo bora bora ver um pouco na prática tudo isso acho que agora foi muito tudo muito teórico até esse ponto onde a gente tá falando né vamos observar um pouco esse negócio funcionando aqui mão na massa agora vou ler com vocês alguns trechinhos aqui do texto em que a gente fala sobre o projeto piloto e na sequência aguenta aí não dorme não tá na sequência eu vou colocar aqui também pra tocar alguns vídeos pra gente ver um pouquinho o que que é essa experiência de trazer aprendizagem informal pra dentro do formal que a Lucy Green propõe quer ver antes da gente chegar lá nos vídeos vem cá comigo no texto ali naquela parte chamada 3 o projeto piloto eu vou no parágrafo 3 é aquele que fala assim o estágio 1 achou? então bora qual que é o primeiro momento da concretização dessas ideias aqui da Lucy Green por onde que começa esse trabalho de trazer pro formal o informal pelo estágio 1 o estágio 1 acontece em 4 encontros na verdade aconteceu perdão em 4 encontros nessa experiência específica aqui que a Cristina Gross tá relatando tá bom? mas é que pode acontecer em uma quantidade variada de encontros ou de aulas tá? a Cristina tá falando sobre um caso específico você faz do jeito que você quiser na sua prática então o estágio 1 aconteceu em 4 encontros segundo Green nessa etapa os jovens são lançados na parte funda o que que ela quer dizer com isso? eles são jogados em contato com música do mundo real né? em toda a sua complexidade como vocês foram por exemplo lá na nossa primeira aula né? eu joguei pra vocês ó o arranjo que eu quero que vocês toquem é esse a música que eu quero que vocês toquem é essa daqui vai lá faz né? eu não fiz um passo a passo com vocês eu não falei primeiro eu quero que vocês aprendam a linha harmônica agora vamos aprender a voz agora a linha da pergunta não a gente não fez isso no processo linear né? eu falei ó tá aqui te vira quero o arranjo gravar no final da semana né? então nessa etapa nessa primeira etapa os jovens são lançados na parte funda em contato direto com a música tá? chegando o mais próximo possível das práticas de aprendizagem da vida real de músicos populares nos encontros ou seja ali nas aulas espera-se que eles possam escutar a música e reproduzi-la imitar de ouvido né? e esse é o objetivo contínuo que se estende por vários encontros e estágios ou seja em vários encontros em todas as aulas aqui na verdade né? os alunos vão estar fazendo isso eles vão estar se relacionando com a música de fato em toda a sua complexidade e eles vão estar imitando vão estar aprendendo de ouvido como estratégia de ensino o trabalho começa com uma breve conversa na classe partindo da pergunta como vocês acham que os músicos populares por exemplo os que vocês escutam no rádio ou assistem na tv como que esses músicos aprendem a tocar os seus instrumentos como eles aprendem a cantar improvisar a compor música né? depois dessa conversa inicial os jovens se organizam em grupos pequenos levam o seu cd porque você dá para os alunos um cd eu já vou explicar sobre essa coisa do cd então os alunos os jovens se organizam em pequenos grupos levam o seu cd e um aparelho de som para tocar o cd evidentemente para a área de prática para uma sala para um canto na escola para algum lugar para uma área de prática né? então eles cd, aparelho a meninada vai lá debaixo do braço com eles escolhem uma música de sua preferência ou melhor escolhem uma música da preferência do grupo né? eles selecionam também os instrumentos para tocar e começam a tirar a música de ouvido então trocando em miúdos o que é a proposta da Lucy Green? você joga os alunos direto na parte funda né? você não deixa eles nadando no rasinho na piscina né? você fala você quer nadar? então vai você joga na piscina né? tá aqui a música com toda a sua complexidade né? você apresenta o repertório para os alunos nesse caso aqui a Lucy Green ela propõe a organização de um cd hoje em dia a gente não tem criança que não sabe mais o que é um cd mas enfim vamos continuar com a ideia do cd a gente pode organizar faixas de mp3 que troca pelo whatsapp pode fazer qualquer coisa que substitua tá bom? mas a ideia é organizar vou continuar falando de cd aqui você não dá risada tá? a ideia então da Lucy Green como que a Lucy Green fazia as experiências dela como que a Cristina Grossi fez aqui organiza um cd com músicas para os estudantes tocarem com repertório pop repertório que eles escutam aí um parênteses quando eu falo em música popular eu vim falando de música popular e eu não falei o que é essa música popular que a gente está falando acho que ficou claro talvez que é tudo aquilo que não é música erudita mas quando a Lucy Green fala em popular é popular mesmo tá bom? eu não estou falando em MPB eu não estou falando nessa música MPB já virou praticamente música cult eu estou falando em popular eu estou falando no Sertanejo Universitário eu estou falando no funk eu estou falando no rap eu estou falando nessa música que toca no rádio tá? então o que a Lucy Green propõe grava-lhe um CD lá com músicas diferentes dessas para os adolescentes dá o CD dá o rádio na mão da menina ele fala vai-te vai-te lá para um canto escolhe aí dentro desse CD qual que é a faixa qual que é a música que vocês querem aprender tá? aí toma aqui pega os instrumentos vai lá e e tira de ouvido faz esse negócio aí né? ou seja você joga eles direto naquelas vivências que são próprias dos músicos populares né? que trabalham como? trabalham em grupo né? desde o começo mesmo quando eles não sabem tocar nada eles estão trabalhando em grupo eles estão escolhendo o seu próprio repertório o que mais que está acontecendo de característico aqui? pode pegar os cinco princípios né? você vai ver os cinco princípios quer ver? vem cá você vai ver os cinco princípios aqui em ação ó os aprendizes escolhem a própria música número dois tiram de ouvido essa gravação e tiram imitando a gravação número três o aprendiz ele é autodidata mas ele trabalha em grupo né? ele está em grupo tentando tirar as músicas número quatro é... aprendizagem informal envolve assimilação de habilidades ah sim mas também sim isso você joga a meninada lá de contato em contato direto com o mundo real né? com a música em toda a sua complexidade você não faz o processo linear você deu-lhe o CD na mão e fala vai lá toca não vou ficar te ensinando ai como é que toca a batidazinha da percussão como é que afina o canto bora não a faixa está aqui em toda a sua complexidade bora bora fazer o que é necessário pra gente conseguir resolver esse problema e o quinto aqui o que que era? ah sim que a gente está trabalhando com uma prática que é realmente criativa né? você está dando para os alunos a oportunidade de recriarem aquilo que eles estão ouvindo você não está dando uma partitura a prescrição a receita pronta do que eles têm que fazer né? você está dando oportunidade de criação então repara que nessa simples experiência que a gente fez a gente está dando para os estudantes a oportunidade deles vivenciarem todos esses aspectos aqui da aprendizagem informal só terminando o parágrafo a gente já vai já vai discutir um pouquinho mais isso ao final desse estágio então é uma conversa sobre o que os jovens aprenderam quais suas expectativas para os próximos encontros que estratégias mais os ajudaram e outros assuntos que surgirem ou seja o professor senta para conversar com os alunos sobre as estratégias de aprendizagem que eles usaram o que que deu certo o que que não deu certo né? repara que o professor ele não está fechando a porta indo fumar e voltando dali uma hora o professor está acompanhando esse processo o professor está dialogando com os alunos né? se os alunos próprios não souberem apontar o que deu certo o que não deu certo o professor está ali para ajudar o professor está ali ainda para ajudar eles a alcançarem a encontrarem as alternativas para que o negócio venha a dar certo na próxima experiência que eles vão ter aqui no estágio 2 que eu já falo o que que é o estágio 2 ok? você deve estar chegando nesse ponto aqui da discussão comigo e deve estar falando ah! mas isso vai dar merda isso não vai funcionar imagina que a meninada vai conseguir lá na escola de educação básica você dá um CD na mão deles botar e falar vai lá estuda isso daqui toca isso daqui se vira quero que você venha eles não vão fazer eles vão matar a aula eles vão fazer porra nenhuma não vão fazer não vai acontecer nada né? aguenta aí eu já vou botar um vídeo para tocar você já vai ver esse negócio acontecer é... estágio 2 só para a gente terminar essa discussão a gente já vai ver o exemplo estágio 2 ou melhor no estágio 2 que durou mais 4 encontros os jovens tem mais orientação e estrutura aqui você já não dá só o CD pronto o Thor vai lá escuta e se vira aqui você já vai dar o material um pouquinho mais organizado para eles tá? então eles recebem um CD gravado com uma variedade de possibilidade de riffs para as músicas preferidas o que são esses riffs? é aquilo que eu dei para vocês quando vocês fizeram a nossa experiência a nossa vivência prática aqui da aprendizagem informal lembra eu falei para vocês aqui está a música quero que vocês façam um arranjo disso daí quero que vocês toquem isso daí aqui está a minha proposta de arranjo quero que vocês toquem esse arranjo vocês podem mudar ele vocês são livres para criarem em cima e aqui estão as faixas desse arranjo então eu coloquei numa pasta ali no AVA para vocês essas faixas em separado tinha lá só o piano tinha só a voz tinha só o backing vocal tinha os instrumentos de percussão e etc isso são riffs essas faixas separadas com o que faz cada instrumento então numa segunda etapa os alunos ganham esse material depois de ouvirem a música em toda a sua complexidade eles ganham essas linhas separado para ajudar justamente no trabalho de tirar de ouvido então eles ganham os riffs os riffs são tocados de forma separada e em combinações então você também pode combinar esses riffs ah vou combinar o canto com o piano porque só o canto talvez não faça muito sentido ou ah eu vou combinar percebe? dá para fazer combinações de riffs então os riffs são tocados de forma separada e em combinações para a realização da tarefa de ouvir reproduzir e também compor uma música ou seja eles podem criar riffs eles podem criar outras vozes ali dentro do arranjo como vocês também fizeram como eu falei para vocês vão lá vocês podem criar outras vozes ou vocês podem adaptar as vozes que eu dei para vocês como estratégia de ensino os jovens vão reproduzir as bases ou esses riffs aí né mas com mais ajuda dos professores agora então agora os professores intervêm um pouco mais os professores dão mais sugestões do que fazer do que não fazer estão fazendo um acompanhamento um pouquinho mais próximo né ao final há novamente uma discussão sobre o que foi aprendido quais as expectativas para as próximas lições que estratégias de ensino mais os ajudaram e outros assuntos que surgirem né bora ver tudo isso na prática eu vou colocar para tocar aqui na sequência para a gente um vídeo na verdade ele é uma compilação de vários takes de uma experiência que a Lucy Green desenvolveu tá vocês vão ver que o vídeo ele está todo em inglês as crianças estão falando em inglês o tempo todo porque esse material foi gravado na Inglaterra né mas o que eu quero que vocês reparem nesse vídeo que está aparecendo na sequência ele tem alguns pedacinhos traduzidos mas o que não está traduzido não é assim compreender o idioma não vai ser algo tão relevante para vocês entenderem a situação quero que vocês reparem o seguinte aquelas meninas do vídeo que eu vou mostrar na sequência elas são crianças é lógico de uma escola inglesa então elas têm instrumentos musicais elas têm uma sala de música elas têm instrumentos musicais ali à sua disposição na escola né e elas são só um grupo de uma classe maior de outros de outros alunos né e essas meninas então se juntam repara elas estão trabalhando em grupos elas estão trabalhando em pares e esse é um dos princípios da aprendizagem informal que está sendo usado nessa experiência então as meninas vão trabalhar em grupo e elas vão trabalhar como autodidatas reparem que desde o começo parece um caos aquilo que elas estão fazendo elas estão com o CD elas estão com o aparelho de som ali e elas estão ouvindo a gravação e elas estão tentando tocar em cima da gravação você ouve uma barulheira que você fala vou ficar surdo esse negócio não vai dar certo elas não vão conseguir tocar essa peça né e elas ficam ali o tempo todo se vocês repararem se ajudando muito ou seja para além de elas estarem aprendendo como autodidatas elas têm uma cooperação uma atividade de cooperação muito grande entre elas né quer coisa melhor né aquilo que a gente discutia né os alunos lá no sistema de ensino tradicional eles não se cooperam eles competem uns com os outros eles querem ser melhores uns com os outros né querem se matar se eles puderem jogar o bolo da janela melhor né e aqui não aqui as meninas se ajudam né e vocês vão ver que elas são adolescentes muito típicas elas são aquele adolescente assim que anda com o cabelo tapando a cara sabe que anda com a blusa cobrindo que assim pode estar o calor rachando de 40 graus e elas têm que se vestir que nem gótica né cheia de roupa vocês vão ver elas são adolescentes super típicas né naquela fase de vida do adolescente que o adolescente não quer nada com nada tudo que ele quer deitar e dormir o dia inteiro né e vocês vão ver o engajamento que elas têm pela atividade você não vê essas meninas deitadas numa cadeira sem fazer nada dormindo ali no meio da aula você não vê elas fazendo isso né elas estão realmente envolvidas com a atividade aí enfim vocês vão vendo que elas vão vão indo vão brigando entre si vão vai chegar um momento ali também que elas vão ter uma dificuldade uma delas não vai conseguir tirar a música aí ao invés da professora chegar a professora que está filmando né ao invés dela chegar e falar para a menina ó a nota é essa dó-me e sol toca aí dó-me e sol ao invés dela dizer isso ela pergunta né ela muito gentilmente pergunta o que que está acontecendo e por que que vocês precisam de ajuda qual é a ajuda que vocês precisam vocês vão ver que é muito legal né quando vai chegando no final do diálogo as próprias estudantes meio que chegam na conclusão que elas podem se ajudar elas não precisam do professor né então esse é o papel do professor de novo né é não ficar o tempo todo dizendo o que o aluno tem que fazer mas é dar autonomia para que o aluno assuma a responsabilidade pela sua própria aprendizagem né que é uma coisa que a gente não tem na escola tradicional né e reparem como isso acontece ali no vídeo uma das últimas coisas que vocês vão ver na sequência é que chega uma hora né à medida que as semanas vão avançando que as aulas vão passando chega uma hora que as meninas vão começar a receber uma ajuda uma instrução mais profissional então vocês vão ver outros adultos ali interagindo com elas né chega um professor de guitarra se eu não me engano e vai ajudar uma das meninas ali a tocar guitarra se encontrar e tal então não é que essas crianças não é que essas meninas essas adolescentes ali né elas vão estar trabalhando sem orientação nenhuma né o professor ou um músico chamado de fora vindo da comunidade né algum especialista naquele instrumento ele chega justamente para ajudar elas tá bom então chega de falar observem na sequência os cinco princípios da aprendizagem informal para além da metodologia que a gente vai estar vendo tá observem lá as meninas trabalhando em grupo escolhendo o próprio repertório não trabalhando com notação desde o princípio a notação entra de forma secundária né observem elas se engajando com a experiência complexa logo de cara né enfim todas essas coisas que a gente discutiu já falei demais bora então a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter Tchau. 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 Um, eu estou tentando encontrar o que as notas que o músico, mas eu vou tentar encontrar o meu plano. Ok, então o que você acha que é o plano? Um, eu vou te pedir para você. Fai. Um, eu vou te fazer o que eu sei o que eu sei, e aí eu vou te ajudar com as pessoas. Ok, e quem você acha que você acha que precisa de ajuda? Jess, Jan and Jenny. Eles também precisam de ajuda. Ok, então o que você pode ajudar a vocês? Um, eu posso ajudar a eles a fazer o que eu posso fazer. Um, eu posso ajudar a vocês a fazer o que eu posso fazer. Um, eu posso fazer o que eu posso fazer. Um, eu posso ajudar a fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e isso é um pouco mais desafio. E aí, viu? Nesse vídeo fica mais claro, né? Dá pra gente entender um pouquinho melhor o que é aquele processo inicial de trabalho, né? Que a professora dá o CD pros alunos e ela fala, ó, vão aí, escolham uma música pra vocês tocarem, né? Aí os alunos vão lá pra um cantinho com o seu aparelho de som, ficam ouvindo a sala, falam, dá uma risada, né? Falam, não, essa não, ah, essa sim, né? É até bacana a gente ver os meninos ali, né? Você viu que eles ficam se olhando, assim, enquanto eles estão ouvindo ópera, né? Tipo, ai, é ópera, né? Tipo, né? Que chato esse negócio. E chega uma hora que eles encontram uma peça que eles gostam, aí a gente vê os menininhos ali tudo empolgadinho em volta do rádio, né? Então ali dá pra ver um pouquinho melhor o que é esse processo de escolha do próprio repertório, que é o primeiro princípio aqui da aprendizagem informal que a gente tava discutindo, né? Aí o segundo, a questão da imitação, também fica, talvez não tão evidente aqui nesse vídeo, mas dá pra ver em alguns momentos ali também, né? Que eles estão ouvindo as faixas, eles estão procurando imitar aquilo que eles estão ouvindo, né? O terceiro princípio que a gente discutia, de novo, é o trabalho em grupo, então a gente vê, né? Embora em alguns momentos os estudantes estejam bem concentrados ali no que eles estão fazendo no seu próprio instrumento e tal, a gente vê que eles estão trabalhando em grupo, né? A gente tem até alguns trechos do vídeo ali em que eles se ajudam, né? Um senta do outro, senta do lado do outro ali, ajuda o outro a tocar o teclado e tal, né? Então eles têm muita essa aprendizagem colaborativa, né? Quarto aspecto, eles entram em contato desde o começo da aprendizagem com a música, em toda a sua complexidade, né? Eles recebem o CD ali com a música completa, né? Depois, no segundo momento, é que eles vão receber o CD com os riffs separados, né? E o quinto princípio que a gente também estava discutindo aqui é o fato da gente não ter só o ato de tocar aí nessa aula, mas da gente ter tudo integrado, né? O ato de ouvir, ouvir repertório, ouvir música de verdade, complexa, música rica do jeito que é lá no mundo real. Então é o tocar junto com o ouvir, junto com o criar, né? Porque vocês viram ali, né? Também cada grupo acaba fazendo a sua própria versão das músicas que eles ouviram, né? Eles constroem o seu próprio arranjo. De novo, o que a gente vê aqui, né? Não é um professor que está o tempo todo dizendo o que os alunos devem tocar. A gente não vê uma partitura que eles estão seguindo, como seria tradicional numa aula ali que estivesse trabalhando repertório de música erudita, né? E eu acho que o mais rico dessa experiência são os relatos dos próprios estudantes. E é o que a professora vai falando ali mais para o final do vídeo, né? Que é o quanto eles se engajam com esse repertório, né? Eu cortei esse vídeo aqui, tinha outras partes anteriores, mas a professora relata que esses alunos dela, eles tinham um certo preconceito com música erudita. Ela nunca conseguiu tanto engajamento dessa sala como nessa experiência que ela fez, né? As crianças realmente, como ela fala, as crianças sentiam prazer em estudar aquele repertório, né? E uma vez que elas aprendiam a tocar, elas perdiam prazer por aquilo, elas queriam mais, elas queriam mais desafios, né? Então, respondendo aquela sua pergunta, você que estava descrente lá, né? Quando a gente viu as primeiras experiências relacionadas com a aprendizagem de música popular, né? Se você estava descrente aí, falando, não, isso daí só vai funcionar com música popular, né? Musique erudita. Não, esquece, eu nunca vou conseguir ensinar desse jeito. Não, dá certo, né? E pelo contrário, os alunos se motivam, inclusive, ainda mais do que pra aprendizagem de música popular, né? Como as meninas diziam ali, né? As próprias alunas. Esse tipo de repertório, ele é mais difícil, ele é mais desafiador, né? E alunos, você que já fez aula de psicologia da música aí, que já estudou motivação, você sabe, né? Os estudantes gostam de desafio, né? A teoria também, de novo, do fluxo, né? A gente se engaja com uma tarefa quando ela não é nem muito desafiadora, nem pouco desafiadora. É quando ela está no nível intermediário de desafio. Então, os alunos gostam de um pouco de desafio, sim. E é justamente isso que esse repertório acaba trazendo e que, muitas vezes, o repertório popular não traz, né? Então, acho que o bacana desse vídeo é mostrar justamente isso pra gente, tá? Só fazendo uma parte, o texto que a gente leu e que a gente já vai voltar a discutir ele um pouquinho, esse texto da Cristina Grossi, ele fala sobre algumas etapas desse processo de realização das ideias, enfim, da prática informal aqui da Lucy Green em sala de aula. Essa prática, a Lucy Green propõe ela em seis etapas. Na verdade, essas etapas, elas vêm de um relato, de uma prática que a própria Lucy Green fez. Elas não são propriamente uma receita que você tem que fazer e você só vai estar fazendo a proposta da Lucy Green se você seguir os seis passos. Não, tá? Não é isso. Mas essa proposta que a Lucy Green desenvolveu, ela tem seis etapas. O texto que a gente viu aqui, essa discussão da Cristina Grossi, ele vai só até a etapa três. Mas as etapas seguintes, né? Quatro, cinco e seis, seriam justamente isso que a gente acabou de ver nesse vídeo, tá bom? É quando as crianças são apresentadas à música erudita, né? Ou essa música que começa com música de propaganda, que não é essa música erudita, assim, totalmente desconhecida. É essa música erudita que eles já viram em algum momento da vida deles ali na TV, né? Então, numa segunda etapa, as crianças saem desse tipo de música de anúncio e vão pra música erudita, erudita mesmo, né? Mas o modo de aprendizagem é, de novo, o mesmo modo da prática informal, né? Ou seja, eles têm contato com os riffs, eles aprendem de ouvido, eles aprendem em grupo. Todas essas coisas que a gente já veio discutindo. Beleza? Você deve ainda de estar se fazendo uma última pergunta e deve de estar falando Ah, mas isso só funciona nessas escolas da Inglaterra, que tem ali uma sala de aula cheia de instrumentos, né? Que os alunos vão de gravata pra escola. Só funciona nesse tipo de contexto, né, professora? Não, e esse é o desafio, já vou dar um spoiler, tá? E esse é o desafio que eu vou propor pra vocês na semana que vem, tá bom? A gente pensar nessas práticas aqui dentro dos nossos contextos brasileiros de educação básica, tá bom? Até mesmo de ensino de instrumento. Tudo isso que a gente discutiu aqui, todas essas ideias da Lucy Green, é interessante a gente pensar de novo, que elas não são uma metodologia fechada, elas não são um conjunto de prescrições, né? De passo a passo que você tem que fazer lá na tua aula. Tudo isso que a gente acabou de discutir nesse vídeo são alguns princípios pedagógicos e eles podem ser trazidos pra qualquer contexto de sala de aula que vocês queiram pensar, tá bom? Muitas vezes lá nas nossas aulas individuais, né, nas nossas aulas de instrumento, a gente trabalha naquele modo tradicional de ensino de música e a gente poderia sim se beneficiar disso tudo que a gente acabou de discutir da aprendizagem informal. Se não disso tudo, pelo menos de alguns aspectos, certamente, né? Lá na... agora respondendo o seu questionamento, né? Lá na educação básica, mesmo aqui na escola brasileira, que não tem instrumentos, que não tem estrutura, que sequer tem, às vezes, uma sala de aula pros alunos fazerem uma atividade como essa, que vão fazer barulho, né? Que sequer tem uma quadra coberta pra onde a gente possa levar os alunos pra tocarem longe das salas de aula, pra não atrapalharem as outras aulas, né? Nessa nossa escola brasileira aqui, toda cheia de problemas, ah, não tem como fazer isso, né, professora? Garanto que tem, tá bom? Tudo uma questão da gente pensar em como adaptar esses princípios à nossa realidade, porque, como eu dizia, isso daqui não é uma receita, né? É um conjunto de prescrições fechadas. São algumas ideias pedagógicas pra gente começar a colocar na nossa prática, beleza? Então é isso que vai ser a sua missão na semana que vem. Já dando spoiler, ok? Mas então, só fechando aqui a nossa discussão, vou fazer um resumo bem rapidinho do que a gente abordou aqui hoje. A gente tinha duas perguntas pra responder. A primeira era mais ou menos algo como, defina aí o que é educação formal. A gente viu que é aquela que se baseia em planejamento escrito, que tem professores com formação específica na área, é aquela que se vale de avaliações, é aquela que... O que mais? Ai, chega nesse ponto do vídeo, o título e o técnico já não estão... É aquela que usa livros escritos, né, que usa métodos de ensino, é aquela que também trabalha com notação musical. Então isso é educação formal. E o que é informal? Como é que a gente coloca ela em prática, né? A gente coloca ela em prática usando aqueles cinco princípios que eu falei e refalei no vídeo aqui. Se você não anotou, você volta, assiste e anota, tá bom? É aquela em que o professor tem um papel bastante específico, né? É aquela em síntese, que não coloca só a música popular dentro de sala de aula. É aquela, inclusive, que pode colocar a música erudita dentro de sala de aula. Mas é aquela que faz isso, se valendo também dos modos de aprender música, que são próprios dos músicos populares. Que são as formas de aprendizagem informal que a gente acabou de discutir aqui nesse vídeo. Beleza? Então é isso. Se você sobreviveu ao final dessa gravação, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.